Declaro aberta a sessão da... Presidente, os dois vão fazer a apresentação junto, muito melhor. Aí perguntam, falam, falam, falam. É isso mesmo, eu ia te sugerir. É isso mesmo. Não é o que a gente está fazendo. Depois eu sou sustente, porque está aberto. Vamos, 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 depois eu sou sustente, está aberto. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão da primeira reunião conjunta das comissões de redação, de administração pública, de constituição e justiça, de fiscalização financeira e orçamentária e de participação popular da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Leitura da ata. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessas comissões nesta sessão legislativa. Comunicação da presidência. A Assembleia apoia a campanha Natal Sem Fome, uma realização do Comitê Estadual da Ação da Cidadania. Participe da campanha. Doe para um Natal Sem Fome, que vai entregar cestas básicas, produtos de higiene e brinquedos a famílias em situação de insegurança alimentar neste fim de ano. Para doar qualquer valor ou brinquedos novos, acesse o link do programa Assembleia Solidária no portal da Assembleia www.almg.gov.br. Comunicação em nome do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patroso, e informo também, como comunicação, que tive o prazer de representá-lo, a Assembleia como um todo também. Na sessão, hoje, uma audiência pública em Pirapora, onde se discutiu a questão da recuperação do Rio de São Francisco, em especial a construção da... É um assunto, secretária, para ser incluída na questão das compensações da... Mariana, no que se refere, evidentemente, aos recursos federais, não vai tocar os recursos do Estado. Os do Estado são outras coisas que vamos conversar também. Mas, nesse caso, como se trata de uma obra federal, é para entrar no quinhão do governo federal. A quem agradeço ao presidente Agostinho Patroso também a honra que me concedeu de representar a Assembleia, onde estive em companhia do deputado José Reis e do presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Marquinhos Lemos. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Governo e de planejamento e gestão em 2021, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro e a discutir e votar proposições das comissões. como posição da mesa a... São só os dois? Luísa Barreto e os demais, não? Não. A presidência registra e agradece a presença da senhora Luísa Barreto, secretária de planejamento do Estado e o secretário Iguereto, que já estão presentes, portanto, agradeço. Vejo também aqui, já presencialmente, o deputado Carlos Pimenta, o deputado José Reis, o deputado José Guilherme e a nobre Beatriz Sequeira. Vejo ali o deputado Gil, a quem representamos, deputado, também lá em Pirapora, anunciei a sua, justificando a sua ausência, e o deputado Gustavo Valadares, líder de governo nessa casa. Marquinhos Lemos, já anunciei, Marquinhos, inclusive a sua participação na audiência pública hoje, lá em Pirapora, para discutir o Rio e São Francisco, e anunciei a presença também do líder do Bloco Democracia e Luta, deputado André Quintal. Organização dos Trabalhos. A presidência tem de vista a organização dos trabalhos, comunicam aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A secretária de Estado, Planejamento e Gestão, se ele diz para a senhora Luísa Cardoso Barreto, de explorar de 20 minutos para a sua exposição inicial, bem como o deputado de governo, secretário Igor Reto. Então nós teremos as apresentações iniciais. A ideia é que façamos conjuntamente se não houver... Vamos fazer uma inovação aqui na tradição aqui da Assembleia Fiscaliza, por razões mais ou menos óbvias. Primeiro que eu tenho, eu pessoalmente tenho até que voltar também para o Norte de Minas. Hoje é uma sexta-feira, dia normal de trabalho, mas que os parlamentares normalmente fazem as suas viagens. e isso não deverá prejudicar em nada a participação das pessoas que estão, dos nossos convidados, a quem agradecemos aqui a presença do pessoal da educação do nosso Estado, agradecemos a presença de todos eles e... Agradecemos a presença. Portanto, haverá uma exposição e outra exposição à secretária de Estado de Planejamento, senhora Luiz Desporá, de até 20 minutos, bem como o excelentíssimo senhor secretário de governo. Na sequência, será concedida a palavra aos deputados e aos deputados os termos da declaração da mesa nº 2.711-2019, na seguinte ordem. 1. Presidente da reunião. 2. Presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. 3. Membros das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da comissão por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. 3. Os parlamentares que desejarem fazer o uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. 4. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. O deputado, vamos tentar esse prazo. Me alerta aqui a assessoria que como tem uma coisa dupla, nós vamos fazer em 3 minutos, se possível, evidentemente. Se possível, se possível, 3 minutos para os dois. mas com a devida flexibilidade até o dobro à medida que será. Mas o tempo para o qual solicitamos é de 3 minutos. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disparará de 2 minutos para suas considerações finais. Evidentemente, aqueles que tiverem que direcionar seus comentários apenas para um dos secretários, da secretária, poderá ter o tempo reduzido. no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na comissão de redação através da plataforma Silésio Pessoalmente requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberados ao final desta reunião. é a consideração final de ambos os secretários também simultaneamente. Ou seja, queremos que, sem prejuízo, sem prejuízo do conteúdo, que se faça de uma forma mais adequada ao momento que essa reunião se realiza, inclusive por parte dessa presidência. passo a palavra a excelentíssima senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária do Estado de Planejamento e Gestão, que ele se parará de até 20 minutos para sua exposição. Na sequência, o mesmo será feito pelo deputado Edre. Muito obrigada, deputado Virgílio. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar o deputado Beatriz Serqueira, o deputado Marquinho Lemos, o deputado Zé Guilherme, o deputado Carlos Pimenta, o deputado Gil Pereira, o deputado Gustavo Valadares, o deputado Zé Guilherme e o deputado André Quintão. É sempre uma honra estar aqui nesta casa e poder prestar contas das ações que empreendemos ao longo desse ano. Eu queria pedir, por favor, para colocar a apresentação para que eu possa começar a explanação. Desculpe, também queria cumprimentar todas e todos os presentes. Vocês me desculpem pelo lapso. Bom, eu vou tratar aqui, então, das entregas e resultados tanto da CEPLAG quanto das instituições vinculadas à Secretaria de Planejamento nesse ano de 2021. Pode passar, por favor. Aqui, inicialmente, um breve resumo de alguns dos principais pontos. Então, nós temos o retorno do pagamento do salário dos servidores ao quinto dia útil, que é uma questão muito importante para a gente em termos da valorização dos servidores, assim como a regularização das férias-prêmio dos servidores inativos. O décimo terceiro salário, que esse ano volta a ser pago em dia, em parcela única, no próximo dia 15 de dezembro. o alcance de 74,5% do índice de transformação digital dos serviços públicos. Nós somos, em Minas Gerais, o Estado com o maior índice de transformação digital dentre todos da Federação e a simplificação de 74 serviços, gerando mais facilidade para os cidadãos. O atendimento das demandas com eficiência, economia nos processos de compra e gestão do patrimônio. tivemos em Brumadinho a assinatura do termo de reparação aos atingidos e compensação à sociedade mineira com a definição da utilização dos recursos com participação das prefeituras, das comunidades, da população atingida. No que tange ao enfrentamento à pandemia, tivemos o atendimento à demanda de compra de insumos, medicamentos e a prestação de serviços para a segurança da população e dos servidores. E a negociação das dívidas atrasadas com os municípios. Recentemente, assinamos junto à Associação Mineira dos Municípios e também com o Ministério Público, num acordo que foi homologado em juízo, o repasse de impostos dos recursos da saúde também, que não tinham sido realizados anteriormente. Pode passar, por favor. Eu vou fazer a apresentação tentando cobrir todas as áreas de atuação da Secretaria de Planejamento, começando, portanto, com a área de Planejamento e Orçamento. Nós fizemos a liberação de 52 milhões de recursos de operações de crédito, BNDES, são operações de crédito já assinadas por governos anteriores e que faltava ainda um percentual de execução. Esse recurso foi destinado para obras de infraestrutura, segurança pública e modernização tecnológica. Implantamos a metodologia de orçamento base zero em 19 unidades orçamentárias para subsidiar a elaboração da proposta orçamentária de 2022. É importante evidenciar que Minas foi o primeiro Estado a conseguir implantar a metodologia de orçamento base zero. A coordenação e criação do Comitê Gestor de Captação de Recursos e Parceiros, isso é algo que fizemos nesse ano de 2021, para buscar novas formas de captar recursos, de captar parcerias para execução de políticas dada a situação fiscal do Estado. Tivemos assinatura do termo de parceria para a consolidação da Unidade de Conservação do Parque Estadual do Rio Doce, um termo no valor de R$ 21 milhões, isso é como uma compensação dos impactos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, e elaboração em conjunto com a Fundação João Pinheiro do decreto que institui o Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Minas Gerais. Pode passar, por favor. Na área de gestão estratégica, na qual nós fazemos o acompanhamento dos projetos prioritários para o governo e também de todos os indicadores do PMDI, nós tivemos como resultados serviços simplificados pela CEPLAG, eliminando formalidades e exigências desnecessárias, 76 serviços simplificados em 2020, atingindo em 2021 150 serviços, ou seja, 74 serviços adicionais, serviços transformados digitalmente, atingimos 116 serviços transformados digitalmente, no Transforma Minas selecionamos já até o presente momento 209 lideranças por meio de processos seletivos, o índice de transformação digital, que eu já até citei, atingimos nesse ano 74,5%, uma marca bastante relevante. Pode passar, por favor. realizamos ainda 42 ações de disseminação de inovação e simplificação para os servidores, concluímos 13 projetos voltados para otimização de processos, transformação digital e melhoria da experiência do usuário de serviços públicos, isso é algo que a gente tem buscado com bastante afinco na CEPLAG, que é trazer os serviços públicos de forma mais fácil, mais direta e mais simples para os cidadãos, isso é muito importante para nós, com isso simplificamos também 74 serviços e publicamos o livro de pesquisa de experiência do usuário, ou seja, buscando entender como o usuário acessa o serviço público para que a gente possa melhorar essa experiência e a publicação do guia Linguagem Simples na Gestão Pública, que também é algo importante, tornando a gestão pública mais acessível a todos. Pode passar, por favor. Na área de gestão de pessoas, alguns dos resultados que eu citei no nosso slide de resumo já, o fim da escala de pagamento, com pagamento integral a todos os servidores no quinto dia útil desde agosto, a retomada do pagamento de férias-prêmio, a gente já regularizou o pagamento de 14.193 servidores de um universo de pouco mais de 20 mil, representando um montante de 242 milhões até agora. Todas as férias-prêmio serão quitadas até dezembro do próximo ano. A adoção de medidas necessárias no âmbito central e setorial para viabilizar continuidade de pagamento pelo novo banco contratado pelo Estado, então, a partir de janeiro, a folha vai ser paga por meio de um novo banco. E a suspensão de pagamentos indevidos resultando numa economia de 31,6 milhões de reais a partir de um processo de auditoria com base em relatórios de falecimentos de servidores. Então, isso é uma correção da folha que é importante. Ainda no âmbito de gestão de pessoas, concluímos 221 processos seletivos, sendo 208 nomeados, temos hoje quatro processos em andamento. Fizemos o programa de desenvolvimento de lideranças com 50 lideranças do segundo escalão e o programa de desenvolvimento de lideranças regionais com 182 superintendências regionais da saúde, meio ambiente, desenvolvimento social e educação. E implantamos o sistema de gestão do desenvolvimento e desempenho. Pode passar, por favor. Dentro da governança eletrônica e serviços, eu já falei da digitalização dos serviços públicos, esse processo foi também bastante acelerado pela pandemia, vocês podem ver pelos gráficos, como a gente tem um decréscimo do atendimento presencial por meio das UAS, porque a gente amplia muito os atendimentos por meio do MGAPP, do portal MG e dos terminais de autoatendimento, resultando num serviço facilitado à população. Pode passar, por favor. Hoje temos também novos serviços no MGAPP Cidadão, no MGAPP Empresas e no portal MG, como o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, registro de boletim de ocorrência de violência doméstica, emissão da segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, o cadastro de ocorrências relacionadas às rodovias estaduais e ao transporte intermunicipal na RMBH, a solicitação de certidão de casamento em qualquer cartório, casamento, nascimento e óbito em qualquer cartório de Minas Gerais, a disponibilização por meio do MGAPP também da consulta popular sobre a reparação de Burmadinho e a votação popular do sexto prêmio Inova, que foi concluído hoje, inclusive. Pode passar. A ampliação das UAIs e dos serviços prestados por meio do compartilhamento, o modelo de gestão, a gente tem chamado de UAI Compartilha, ontem foi inaugurada a primeira UAI nesse modelo, foi a UAI Compartilha de Leopoldina, é um modelo no qual os municípios fazem a gestão da UAI com a supervisão da Secretaria de Planejamento, que fornece toda a parte de treinamento, acesso a sistemas e link de dados, acompanha os serviços, mas isso permite realmente que a gente leve as UAIs a mais municípios, nós já temos 11 convênios assinados, outros 24 peticionamentos realizados, e só para vocês terem uma dimensão, atualmente nós temos 32 UAIs em funcionamento de Minas Gerais, uma delas inaugurada ontem, então já teremos UAIs em mais 35 municípios, estamos então dobrando a capacidade de atendimento do Estado em mais municípios. Fizemos a terceira seleção pública do Alô Minas, com recebimento de propostas para 14 lotes do programa, um valor total de 69 milhões, atendendo aí então mais de 100 localidades, e vocês podem acessar essa lista, ela está aqui disposta no mapa, então são localidades com pelo menos 500 habitantes, em municípios que não tinham, em localidades que não tinham esse acesso à internet e ao celular. Pode passar, por favor. Dentro dos serviços compartilhados, trazendo aqui algumas ações de enfrentamento à pandemia, fizemos os planejamentos para os registros de preço de compra de medicamentos e de insumos com valor superior a 750 milhões, milhões, então a gente teve a compra de mais de 200 tipos de medicamentos, a compra central de equipamentos de proteção individual e outros insumos de saúde, a compra central de medicamentos com 290 lotes registrados, valor de 266 milhões, e a compra estadual de medicamentos para política de regionalização, com 14 medicamentos registrados, no valor total de 110 milhões. Pode passar, por favor. Ainda na parte de serviços compartilhados, executamos leilão de 1.268 bens imóveis, arrecadando aos cofres públicos 17,2 milhões com esses leilões, reduzimos em 3.152 os veículos oficiais entre janeiro de 2019 e outubro de 2021, reduzimos a despesa de locação de imóveis em 4,8 milhões com a extinção de quase 60 contratos de locação. Fizemos a cessão e permissão gratuita de uso de 116 imóveis, isso é dentro da nossa política, imóveis que estavam inutilizados ou subutilizados, a gente tem melhorado isso, permitido que os municípios possam também acessar esses imóveis. O novo contrato corporativo do MGS para atendimento a 45 órgãos, o contrato corporativo TaxiGov, com a implementação do projeto FESC, um projeto para melhorar a gestão da frota estadual, que tem um valor de 3,3 milhões, e vai resultar em uma economia de 6,4 milhões. A implementação dele começa agora. Pode passar, por favor. Na cidade administrativa, nós tivemos ações de enfrentamento ao COVID com a adequação dos ambientes de escritório, a divulgação de protocolos sanitários e a publicação de resoluções conjuntas com a Secretaria de Saúde para garantir a segurança dos trabalhadores na cidade administrativa. Pode passar, por favor. e estamos com os processos licitatórios para transferência e administração do MOV para a cidade administrativa e com a execução do projeto Abrigos e Caminhos para gerar mais qualidade de trabalho a todos os servidores que estão hoje na cidade administrativa. Pode passar, por favor. em relação às respostas aos desastres minerários de Brumadinho e Mariana, tivemos o acordo judicial de reparação celebrado entre o governo do Estado, o Ministério Público Federal, Estadual e Defensoria Pública junto à empresa Vale com mediação do TJ no valor de R$ 37 bilhões. Assinamos agora, em outubro de 2021, o contrato com a Fundação Getúlio Vargas, que será auditora socioeconômica deste termo de reparação para fiscalizar a Vale sobre o custo e prazo de execução de todos os projetos do acordo de execução pela empresa, o início do programa de transferência de renda, o recebimento e categorização de mais de 3 mil propostas de projetos das comunidades e prefeituras dos 26 municípios e que foram depois objeto de uma consulta popular nos 26 municípios com a participação de mais de 10 mil pessoas atingidas. Pode passar, por favor. Tivemos aprovação pela Assembleia Legislativa da Lei 23.830, que resultou no repasse de recursos aos 853 municípios, no total de R$ 1,5 bilhão. A primeira parcela já foi repassada em agosto, a segunda parcela prevista para 31 de janeiro, com valor de R$ 449 milhões, e a terceira parcela em 1º de julho. Tivemos, dentre os projetos de mobilidade e fortalecimento, alguns já iniciados, destacando-se a recuperação funcional de 14 trechos rodoviários e outros três trechos que já estão com pavimentação em andamento. Na Polícia Militar, demos a ordem de serviço para a implantação de equipamentos para a digitalização da radiocomunicação e aquisição de coletes e pistolas de impulso elétrico, que são aqueles armamentos não letais. Na Secretaria de Infraestrutura, estamos em andamento com os processos de indenização por desapropriação para a realização das obras de contenção do Corrego Ferrugem e para a contenção de enchentes aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Pode passar, por favor. No que tange ao saneamento básico, iniciamos o diagnóstico pela Vale nos 27 municípios com a identificação das obras necessárias. Esse diagnóstico está previsto para ser concluso em abril de 2022 e todos os municípios vão participar e serão envolvidos na análise das prioridades. A gente tem, dentro do anexo de segurança hídrica, os projetos já em fase de elaboração com a execução pela Copasa e tivemos o avanço, agora tratando do desastre do Rio Doce, o avanço na negociação do atual acordo decorrente do rompimento da barragem de Fundão e Mariana. Essa é uma reconstrução que está sendo intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça e que conta com a atuação conjunta dos governos de Minas Gerais, do Espírito Santo, dos municípios atingidos por meio do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Minas e do Espírito Santo e as Defensorias Públicas de Minas e da União. Passando, por favor, vou tratar aqui rapidamente das entidades vinculadas à Secretaria de Planejamento e Gestão. a Fundação João Pinheiro produziu ao longo desse ano os boletins epidemiológicos e assistenciais da COVID, o resultado da PNAD COVID em 2020 foi um informativo da Fundação João Pinheiro, a investigação dos óbitos no Brasil no contexto da pandemia foi um estudo exploratório executado pela Fundação João Pinheiro e também o cenário da pandemia e os impactos na dinâmica demográfica em Minas Gerais, que é uma série estatística também publicada pela Fundação. A realização da pesquisa de impacto sobre os trabalhos da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte dos impactos da pandemia e ainda uma campanha liderada pela Fundação João Pinheiro de condicionização e distribuição de máscara na qual foram distribuídas máscaras para 22 municípios mais de um milhão de máscaras distribuídas. Pode passar, por favor. A Prodeng trabalhou nesse ano com o desenvolvimento do sistema de leilão veicular e a celebração do contrato para a transformação digital dos serviços de trânsito do DETRAN. Então, a gente tem feito uma série de melhorias e desenvolvimento de sistemas que vão resultar também no melhor atendimento à população. A nova versão do aplicativo Conexão Escola para a Educação, o início do projeto de Big Data para a integração de bases de dados à segurança pública, da educação e da saúde. Esse é um projeto que vai realmente trazer muito mais confiabilidade nos dados, na informação e permitir casar esses dados para produzir informações de mais qualidade. O desenvolvimento do plantão digital para a Polícia Civil, o plantão digital já foi implantado, já está em execução. O desenvolvimento do sistema integrado de administração de pessoal, que é o CIAP 4.0, além de outras funcionalidades do MGPP e aplicativo do IPSENG. A construção do cadastro de plantio no sistema MG Floresta e os primeiros nós da rede mineira de blockchain para serviços de governo. Então, Minas Gerais foi o primeiro estado também a implantar tecnologia blockchain para o rastreio da cadeia de carvão. E a implantação do regime de teletrabalho em 2021 com o espaço de co-working para os servidores da Prodente. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, o IPSENG, a gente, nesse ano, passou a ter o agendamento de consultas e acesso à relação de prestadores com mais agilidade 100% online por meio do APP do IPSENG, a readequação do uso de água e de oxigênio no Hospital Israel Pinheiro, a redução de mais de 700 mil litros de consumo de água por mês, uma economia bastante significativa, a celebração do convênio para operacionalizar a compensação previdenciária entre o regime próprio de Previdência Social de Minas Gerais e o regime geral, que só em 2021 resultou na arrecadação de mais de 30 milhões. A manutenção da rede credenciada já existente e o credenciamento de seis novos hospitais no IPSENG, a manutenção dos pagamentos em dia da rede credenciada aposentadorias e pensões e a disponibilização de 20 leitos de terapia intensiva exclusivos para os beneficiários com suspeitos e diagnosticados com Covid-19. Dentro da MGS, pode passar, isso, está certo, desculpa. A gente teve, então, a não interrupção no serviço de limpeza conservação, portaria, apoio administrativo e outros não foram interrompidos durante a pandemia. A MGS atuando hoje em 192 municípios no estado de Minas Gerais. Ela deu muito suporte às frentes hospitalares, o serviço da MGS foi fundamental nesse enfrentamento, com mais de 5 mil empregados dedicados, a manutenção dos serviços dos restaurantes populares de Belo Horizonte, o treinamento de mais de 6.500 empregados para a volta às aulas em 323 escolas de Belo Horizonte, a distribuição de equipamentos de proteção individual e o incentivo à vacinação e 108 mil treinamentos à distância realizados pela MGS. Então, aqui, pode passar, por favor. No final, a gente traz um slide de resumo, tratando, então, de tudo isso que a gente já falou, dos pagamentos em dia, do Transforma Minas, dos recursos liberados, a transformação digital. Eu não vou passar por ele novamente para não cansá-los, já que temos duas apresentações. Eu queria só trazer, pode passar, por favor, as perspectivas da CEPLAG de entregas para o próximo exercício. Vamos ter, então, 100 localidades com tecnologia 4G, a licitação do Aluminas, que eu já citei, mas que, de fato, será implementada. A nova carteira de identidade implantada nas UAS, um processo em parceria com a Polícia Civil dentro do sistema EIBES. isso é uma conquista muito importante para nós, porque realmente vai trazer, além de mais qualidade na investigação criminal por parte da Polícia Civil, a gente vai ter também, finalmente, nossa nova carteira de identidade implantada, 100% digital. A nova UAS, a CEPLAG, que será completamente remodelada para que os serviços sejam cada vez melhores à população. O nosso índice de transformação digital, pretendemos elevá-lo a 78%. Estamos promovendo trilhas de aprendizagem em compras públicas com parcerias, como, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, disponibilizando conteúdo de qualidade para todos os municípios mineiros. Isso é muito importante no contexto da nova lei de licitações. A conclusão do novo modelo de transporte administrativo, a implantação do modelo de almoxarifado virtual, que vai permitir mais agilidade e maior qualidade no fornecimento de material de consumo para todos os órgãos estaduais. A implantação do projeto de política de gestão de imóveis com a coabitação de órgãos, visando reduzir ainda mais o custo com aluguel. Essas são algumas das metas da CEPLAG para o ano de 2022. Obrigada. Muito obrigado, secretária, que falou exatos 20 minutos. Na nossa reunião, nós temos uma organização que a Assembleia fiscaliza, portanto, são os parlamentares que fazem a pergunta e manifestam. E os secretários receberam com antecedência as questões que foram postas pelos parlamentares, pelas comissões. Mas tendo a participação do grupo que está aqui para não ferir as normas de funcionamento, mas também não coibir o desejo de cada um. Eu vou facultar que possam dirigir aos parlamentares aquele que perguntas e, se eles quiserem, cada parlamentar que vocês se dirigirem, podem mandar um pedido, eles farão os questionamentos que forem, que forem, porque eu não tenho como aqui passar a palavra como toda audiência pública. Essa não é uma audiência pública, é uma audiência da Assembleia fiscaliza. Mas, em atenção à presença de vocês aqui, naturalmente, se os secretários assim entenderem, porque as perguntas são aquelas já postas com antecedência pelas comissões. Isso orientou a apresentação do relatório. Então, eu não sei se as questões foram postas com antecedência, mas, para contemplar a presença de vocês e agradecer a presença de vocês e ampliar a democracia aqui, eu vou facultar que vocês sugiram a parlamentares que sejam aqui, e eles, que cada parlamentar que assim entender fará a pergunta e os secretários aqui vão me conceder essa oportunidade de responderem no improviso, que não é parte, repito, não é da regra do jogo, mas aqui, uma concessão, vamos então estabelecer esse critério, vocês podem se dirigir, mandar mensagens ou eletrônicas ou por papel para os parlamentares que assim entenderem. Eu agradecendo assim, agradecendo, inclusive, a pontualidade, secretário, falou em exatos 20 minutos e 50 segundos, passo a palavra depois de agradecer ao deprocurador, toda hora eu chamo de deputado, ao secretário. Muita honra, viu, deputado. Secretário do governo do Estado de Minas Gerais, por favor. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães, presidente da presente sessão, saudar aqui a presença das deputadas Beatriz Serqueira, deputado Marquinhos Lemos, deputado Zé Reis, deputado Carlos Pimenta, deputado André Quintão, deputado José Guilherme, deputado Gil Pereira, nosso líder de governo, deputado Gustavo Valadares, a minha parceira de governo e de grandes lutas lá na cidade administrativa, a secretária Luísa Barreto, a toda a nossa equipe da Segov, da CEPAG e demais presentes aqui. Um prazer retornar a essa casa que verdadeiramente é a casa do cidadão, é a casa do povo de Minas Gerais. Serei breve na minha apresentação para a gente poder caminhar para as perguntas e discussões que eu imagino que sejam mais pertinentes. Então, rapidamente, na Secretaria de Governo nós vamos fazer uma apresentação mais abrangente, passando por todas as áreas do governo do Estado, por todas aquelas pautas e demandas que são mais pertinentes ao momento. inicialmente, eu queria falar sobre o nosso vacinômetro. O Estado de Minas Gerais está vencendo a pandemia do coronavírus, ainda não acabou, ainda é preciso ter muita atenção, muito cuidado, uso de máscara, álcool em gel, mas hoje o Estado de Minas Gerais já possui mais de 90% dos seus cidadãos acima de 12 anos de idade já vacinados em primeira dose e mais de 78% dos cidadãos de Minas Gerais acima de 12 anos já vacinados com a dose única ou com as duas doses da sua vacina contra o Covid. O que é motivo de muito orgulho de todos nós mineiros, pela nossa conscientização, pelo nosso compromisso com nós mesmos e com o próximo. Isso é muito importante. O que coloca o Estado de Minas Gerais, mantém o Estado de Minas Gerais, todo ele na Onda Verde do Minas Consciente, que é a onda de maior flexibilização das cidades, das regiões do nosso Estado, para que a gente consiga finalmente ir retomando o equilíbrio entre a saúde e o cuidado, mas também a economia. A gente sabe a importância da relevância de que nós temos de trabalhar, de colocar o pão nosso dentro de casa. Então, esse equilíbrio é muito importante e isso só vem com a consciência de cada um, graças à vacinação e nós estamos vencendo, falta um pouquinho ainda, mas nós já estamos vencendo o coronavírus no nosso Estado. Passando o tema, falar um pouco do acordo do governo do Estado de Minas Gerais com os municípios. A essa altura, nós estamos falando de dois acordos, coincidentemente, no mesmo valor, de R$ 7 bilhões cada um. O primeiro acordo trata da falta de repasse de ICMS e Fundeb do governo do Estado aos municípios no valor de R$ 7 bilhões. O acordo foi firmado pelo governador Romeu Zema ainda no ano de 2019 e ele finda-se em outubro do ano que vem e segue sendo pago as parcelas religiosamente na sua data, o que para nós é motivo também de muito orgulho, mesmo a gente tendo passado por um momento de muita crise, de muita dificuldade, que foi a pandemia. E esse ano ainda tivemos a condição de assinar mais um acordo de dívidas passadas do governo do Estado com os municípios, dívidas relacionadas aos repasses da saúde, que também somam R$ 7 bilhões que será pago. Já está sendo pago R$ 400 milhões esse ano em parcelas para os municípios. No primeiro semestre do ano que vem haverá mais um pagamento de R$ 400 milhões de dívidas da saúde do governo do Estado para os municípios. E, a partir de outubro, de novembro, perdão, de 2022, entrará no fluxo do Estado as 96 parcelas para a quitação integral desses também R$ 7 bilhões da dívida da saúde do Estado com os municípios. E, ainda assim, um ganho muito importante, o compromisso do governo do Estado de não mais gerar restos a pagar em convênios da saúde. Ou seja, todo o recurso empenhado no ano corrente será quitado de modo financeiro no ano corrente, o que significa recursos para a saúde para cada um dos 21 milhões de cidadãos de Minas Gerais. Um outro ponto importante, também já citado pela secretária Luísa Barreto, a questão das férias-prêmios convertidas em espécie, que era um passivo de R$ 700 milhões, que atingia 25 mil servidores no nosso Estado. Já foi feito o pagamento da primeira parcela e nós temos o compromisso de quitar todo esse passivo que, desde 2004, não era pago, até o final de dezembro do ano que vem, 2022. Passando um pouco pelas realizações e índices do Estado, começando pela educação, Minas Gerais, hoje, alcança o maior IDEB da sua história, fruto de muito trabalho, de muita parceria do governo do Estado, com a Secretaria de Educação, com todos os professores, com toda a comunidade escolar do nosso Estado, que, trabalhando juntos e pensando nas nossas crianças, conseguimos superar e bater o recorde no índice do IDEB. Na segurança pública, Minas Gerais é o Estado mais seguro do país no ano de 2021, de acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o SINESP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, isso também é um motivo de muito orgulho para todos nós, orgulho das nossas Forças de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penitenciária, Agência de Segurança, Bombeiros Militares, as Forças Integradas da nossa Secretaria de Segurança Pública, que acabam juntos fortalecendo a segurança do nosso Estado e vem esse reconhecimento que não é um reconhecimento simples de se alcançar, é o governo federal avaliando todos os estados da federação. Um outro ponto importante também que a gente pode citar aqui, e esse, sim, muito em parceria com a Assembleia Legislativa, que é o Auxílio Emergencial Mineiro, mais de um milhão de famílias que teriam o direito de receber 600 reais cada uma, ou seja, um programa de quase 600 milhões de reais, e hoje, dia 10 de dezembro de 2021, nós já temos mais de 99% das famílias com o seu recebimento quitado, realizado pelo governo do Estado, o que também é mais um compromisso firmado e realizado da parceria entre a Assembleia Legislativa e o governo estadual. Um outro ponto também muito importante para nós, do governo estadual, é a questão da atração de investimentos e empregos. A gente sabe da situação fiscal do nosso Estado, o governador Romeu Zema sempre enfatiza muito a necessidade que nós temos de controlar e de fazer uma melhor gestão das contas públicas, mas nós também sabemos que somente na gestão de custos nós não iremos resolver o grave problema fiscal do Estado de Minas Gerais. Também é preciso aumentar a arrecadação do nosso Estado, obviamente, sem aumentar e encarecer ainda mais a vida do cidadão com o aumento de impostos. Por isso, a forma que nós temos de aumentar a arrecadação do Estado sem aumentar os impostos seria justamente facilitando e atraindo novas empresas para o nosso Estado para que elas possam cada vez mais gerar emprego e renda no Estado de Minas Gerais. A visão do governo do Estado hoje é de que emprego é o melhor caminho para a dignidade, para a autonomia, para a independência de cada um de nós, mineiros. não há trabalho de assistência social que possa ser feito que entregue com tanto respeito, com tanta dignidade, com tanta autonomia ao cidadão do que o seu emprego, o trabalho e a sua condição de levar o seu pão para a sua casa. Portanto, entre janeiro de 2019 e novembro de 2021, Minas Gerais formalizou mais de 189 bilhões de reais em investimentos, com potencial de geração de quase 100 mil empregos diretos no nosso Estado. Especificamente, no ano de 2021, foram 100 bilhões de reais de investimentos atraídos no nosso Estado, o que significa quase 60 mil empregos diretos e 94 novos projetos. Para se ter uma ideia, nos últimos quatro anos no Estado de Minas Gerais, entre 2015 e 2018, o Estado de Minas Gerais atraiu 18 bilhões de reais de investimento. Nós estamos falando hoje de 190 bilhões de reais de investimento para o nosso Estado, o que comprova a característica irrefutável desse governo de ser parceiro de quem quer produzir, quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda e quem quer atrair e ajudar a desenvolver o Estado de Minas Gerais. Entrando um pouquinho no trabalho mais específico da Secretaria de Governo, no ano de 2021, nós estamos executando 772 milhões de reais de emendas parlamentares do orçamento impositivo. Percebam que, em 2019, esse valor é de 352 milhões de reais, ou seja, nós, mais do que dobramos o valor entre 2019 e 2021. Em 2019, nós estamos com 98% de execução dessas emendas. Em 2020, nós estamos com 95% de execução já concluída das emendas parlamentares. E, no ano de 2021, que ainda não acabou, temos ainda o mês de dezembro para finalizar a execução das emendas parlamentares. E já estamos a todo vapor, não só na Secretaria de Governo, mas em todos os órgãos do nosso Estado estritamente focados em executar este importante recurso para cada um dos municípios do Estado de Minas Gerais, nós já temos 86% de execução já realizadas dessas emendas parlamentares, que contabilizam quase 7 mil indicações diferentes para o nosso Estado. voto. Vou falar um pouquinho das proposições de autoria do nosso governador Romeu Zema em tramitação da Assembleia Legislativa. Gostaria de citar aqui o PL 3199, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica, o PL 2976, que institui o Sistema Estadual de Cultura, o PL 2924, que cria a Autarquia de Departamento de Trânsito de Minas Gerais e institui as carreiras que especifica, o PL 2885, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação e Proteção Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, o PL 2884, que institui as Unidades Regionais de Saneamento Básico do Estado, o PL 2657, que institui o projeto Mãos Dadas, ao qual pretende oferecer um mecanismo de colaboração entre o Estado e os municípios para a gestão das escolas de anos iniciais, o projeto 2509, que fortalece a estrutura da Fundação Ezequiel Dias e altera a Lei 22.257 de 2016 e 23.304 de 2019, e o PL 22.74, que altera a Lei 18.309 de 2009, que estabelece normas relativas ao sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, criar, sair e dar outras providências, e dois projetos que estão ali marcados, que eu deixei por último, que são projetos que são fundamentais para a sustentabilidade e desenvolvimento do nosso Estado. Trata-se do projeto 1203, que autoriza a privatização e desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a Codemig, e o projeto 1202, que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal. Sobre esses dois projetos, o que eu gostaria de salientar aqui é que Minas Gerais passa por um processo de retomada do seu desenvolvimento. O governo de Minas Gerais está finalizando esse terceiro ano deste governo do nosso governador Romeu Zema e com alguns avanços muito expressivos, já aqui citados pela nossa secretária Luísa Barreto, como o salário em dia, como o pagamento do 13º, como a retomada do pagamento das férias-prêmio, o pagamento da dívida dos municípios, o pagamento da dívida da saúde dos municípios também. Mas a gente sabe que muito ainda precisa ser feito e que toda essa sensação de equilíbrio, essa sensação de que as coisas estão voltando ao seu lugar, elas precisam de sustentabilidade no longo prazo. Minas Gerais, hoje, ela está quitando as suas dívidas, porém, a maior dívida do Estado de Minas Gerais, o maior credor do Estado de Minas Gerais, que é a União que possui hoje, nós temos uma dívida hoje com a União na casa dos 130 bilhões de reais, essa dívida não é paga hoje justamente por força de liminares do Superior Tribunal Federal que permitem que o Estado de Minas Gerais não pague, não honre com as suas dívidas com a União, justamente pela situação fiscal calamitosa do nosso Estado. É natural pensar que, à medida que o nosso governo, que o governo do Estado vai colocando seus compromissos em dia, os credores começam a pensar que essa situação de calamidade fiscal também está passando, também está acabando. E foi justamente essa mensagem que o nosso governador Romeu Zema recebeu do ministro Barroso do Superior Tribunal Federal e logo após também da ministra Rosa Verbe do STF, de que o governo federal vai cobrar a dívida do Estado de Minas Gerais, vai executar a dívida de Minas Gerais no valor de mais de 100 bilhões de reais. E que o Superior Tribunal Federal vai suspender as liminares que hoje autorizam o Estado a não pagar essas dívidas. A solução proposta pelo governo do Estado até então é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que, ainda que haja muitos mitos, muitas dúvidas sobre o regime, em forma simples o que ele é, é o refinanciamento das dívidas do Estado com a União. De modo que o Estado consiga pagar as suas dívidas com a União sem sacrificar os seus compromissos, sem sacrificar o seu fluxo de caixa, sem sacrificar principalmente o dia a dia do nosso Estado, o dia a dia dos nossos servidores e o dia a dia do nosso cidadão, acima de tudo, que é quem recebe o serviço por todos nós, servidores públicos, prestados. Essa discussão, ela, para nós, no governo do Estado, ela é fundamental, ela é muito importante, a gente sabe da sensibilidade, da delicadeza dela, mas é um projeto que está aqui pautado na Assembleia Legislativa e é um projeto que o governo estadual conta muito com o apoio de todos os parlamentares, de todos os sindicatos envolvidos e servidores, para que a gente possa tirar as dúvidas, discutir, entrar em consensos e caminharmos juntos, para que, de uma vez por todas, a gente consiga virar a página do desequilíbrio fiscal do nosso Estado e, aí sim, entrar numa nova era, na era do desenvolvimento, na era da geração de emprego, da valorização dos nossos servidores, valorização dos nossos serviços prestados e de melhorar cada vez mais a qualidade do serviço prestado a quem é o verdadeiro objetivo de todo servidor público, o cidadão de Minas Gerais. Esse é o foco do nosso governador Romeu Zema, esse é o foco do governo do Estado, esse é o foco, tenho certeza, dos servidores do Estado, também é o foco dos nossos parlamentares na Assembleia Legislativa e estamos muito convictos, o governador Romeu Zema também está muito convicto de que, o mais breve possível, entraremos em discussões e consenso para aprovação deste projeto que é fundamental para o futuro de Minas Gerais. Bem, senhor presidente, eram só essas as minhas considerações iniciais, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez o espaço cedido pela Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Agradeço ao secretário Igor Eto, secretário de governo, e imediatamente passo a palavra, como eu e o deputado Marcos Lemos, chegamos de viagem, temos que voltar, eu vou presidir, passo a presidência para ele, ele na sequência passará a presidência para o deputado Gustavo, Gustavo Aradares. Certo? Eu, ambos temos que fazer viagem. nós vimos do Norte de Minas hoje, estamos voltando, vimos só para essa reunião. Então, eu sou o primeiro a fazer pergunta, vou procurar ficar aqui dentro do tempo, em primeiro lugar, a secretária. Minha pergunta se refere à questão dos acordos da Vale. o acordo define que a Assembleia no item 1.1 terá uma participação. Aliás, é redundante que a Assembleia toda semana faz audiência pública, faz audiência tudo quanto é assunto. Tudo que diz respeito à população mineira, em princípio, é tema da Assembleia. Nesse caso, com mais razão, lá é expresso no acordo, acordo homologado pela Justiça, e a Assembleia definiu, aliás, nesse item no que se refere à Assembleia, o acordo teve bom senso não dizer como que a Assembleia vai fazer. No item anterior, não, está cheio de regrinha. A Assembleia que sabe como que ela vai fazer a participação, vai fazer suas audiências, vai ouvir a população. A Assembleia atribuiu a Comissão de Participação Popular, já tem essa comissão. E nós fizemos o trabalho do jeito que entendemos e com todas as dificuldades levadas pela Covid, eu pessoalmente até fui vítima disso, foi durante esse período que eu talvez tenha vacilado, mas o certo é que nós fizemos até certo ponto naquilo que entendemos que devia ser. Mas a comissão não se manifesta nem sim, nem não, nem pelo contrário. Eu sei que os comprometentes é que vão dizer o que vão fazer, se não vão fazer. mas eu acho que merece, pelo menos, fala que está ruim, está bom, muda, vou aceitar algumas coisas, vou aceitar tudo, vão discutir, vão refazer, vão continuar, não sei. Nós, em princípio, foi dito, nos foi comunicado, que tinha que aguardar a consulta pública que a senhora apresentou aí, no outro item, 1.3, mas no que se refere a 1.1, o que está lá, nós respeitamos, estabelecemos limites para nós mesmos e gostaríamos de ter um mandamento, até porque a reclamação de que o tempo passa e nada se realiza é muito grande. E ainda, para a senhora, já definimos hoje com o deputado Marcos Lemos que no outro acordo a Assembleia entrou depois do acordo firmado. Nesse, nós vamos antecipar. Já em fevereiro, a Comissão de Participação Popular, o deputado presidente, me deixou agradavelmente surpreso, ele anunciou de público hoje lá em Pirapora que a Assembleia vai começar a fazer as consultas em fevereiro para antecipar as sugestões da Assembleia antes do acordo que provavelmente será em março. Então, a minha pergunta é isso para o secretário Igor. Não vou colocar aqui, secretário, uma série de demandas não cumpridas e sair, porque, cada deputado que fizer isso aqui vai virar um muro de elogios e de lamentações também. Então, depois, não deixarei de repassar. Mas o meu tema é precisamente sobre o equilíbrio fiscal. O governo mandou o projeto do governo. o legislativo, salvo o melhor entendimento, é a Assembleia. Se alguém duvidasse disso, o acordo feito é a prova e a Assembleia veste realmente a camisa daquilo que a Constituição lhe assegura, que é legislar. Então, eu entendo que nós devemos apresentar aquilo que a Assembleia se quiser aprovar o governo, mandou, beleza. mas se não quiser, que a minha opinião fazia um substitutivo integral, que evidentemente tem que contemplar os temas, mas dentro dos pontos e na concepção que for majoritária na casa. Eu queria saber se esse entendimento também do governo, porque, por exemplo, na questão de novos, de crescimento do imposto, a maneira saudável de crescer é, de fato, o crescimento da economia. Se arrecada mais. Mas tem alguns nichos, alguns eu não vou nem insistir. Por exemplo, os meios de comunicação eletrônica que estão aí, o mundo está discutindo. Eu compreendo. o governo tem a sua concepção a respeito de novos tributos, não vou nem insistir nesse tempo, mas tributos que já existem, por que não fazer o imposto de exportação sobre alguns minerais? Por que não? Já existe, já pode ser feito, vamos fazer, vamos tributar o ouro, vamos tributar o minério de ferro, por que não? Em vez de ficar esperando, mudar a lei candida, mudar a lei não sei de quê, está aí. não precisa de nada, só põe em prática, a lei já existe. E outras questões também de crescimento da economia, de desburocratizar investimento, de coisas que vão gerar investimentos e gerar isso que a vossa excelência colocou, que é um crescimento saudável da arrecadação. Então, eu acho que nós devemos, em vez de apenas autorizar a fazer, e apesar da sua declaração, com o qual eu concordo, mas o projeto, ele é muito focado em cortar a despesa, em cortar a questão de servidores públicos, em cortar isso que lá. Eu acho que a gente poderia fazer um projeto que colocasse também caminhos de crescimento saudável da arrecadação, com o crescimento do investimento, portanto, das atividades econômicas. Então, para um é a questão dos acordos, dos acordos, e o outro, me reservando para passar depois o relatóriozinho de coisas que nós temos que cumprir, inclusive, tendo para o norte de Minas, para a região, no SAMU, norte, já me disseram que lá tem uma pendência de seis, de seis milhões, seis milhões, eu ia falar bilhões, mas também não, de seis milhões. Então, me refere à minha pergunta, reservando, depois passo uma mensagem sobre o conjunto das coisas que me são demandadas das regiões que sou votado, também a questão do requer fiscal. São as duas questões que coloco. Obrigada, deputado Virgílio, pela pergunta. Eu queria só começar assim, colocando de forma muito transparente o respeito que nós temos pelas discussões no nome da Assembleia Legislativa, respeito que temos por essa Casa Legislativa, que tive o prazer, inclusive, de servir por quatro anos e ser da importância dos debates que são aqui colocados. Não é à toa que a Assembleia Legislativa é a casa do povo, é muito importante essa participação popular, a forma como a Assembleia realiza suas consultas e suas audiências públicas. A gente tem, deputado, no caso do acordo de Brumadinho, são dois anexos que preveem essa participação popular, como o senhor bem colocou, 1.3 e 1.1. Dentro do 1.3, que é o recurso destinado aos municípios atingidos pelo desastre de Brumadinho, os 26 municípios, um bilhão e meio para Brumadinho, outros dois bilhões e meio para os outros 25 municípios. Esses recursos, eles são de definição pelos comprometentes, mas ouvidas as comunidades atingidas dentro desse processo de participação popular que fizemos agora há pouco, foram 10 mil pessoas que participaram, e a partir dessa escuta passaremos agora também a uma escuta aos prefeitos, porque é importante que a definição final considere também a realidade de cada uma das prefeituras, mas a definição final dos comprometentes. E a gente tem um item de participação direta, e quando eu digo participação direta, porque não passa depois por uma avaliação dos comprometentes, que está prevista no 1.1, que são 3 bilhões de reais, sendo 1 bilhão de reais para microcrédito e outros 2 bilhões de reais para esse recurso de projetos de definição direta pelos atingidos. Consta no acordo, de maneira explícita, que este recurso é de responsabilidade única e exclusiva do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública do Estado, e do Ministério Público Federal também. O governo de Minas não pode liderar este processo por força do acordo. Então, o acordo prevê que a condução desta consulta popular e que todo este processo deve ser liderado por essas instituições. É claro que, se essas instituições assim quiserem, qualquer apoio da nossa parte para ajudar nessa realização, estaremos à disposição, mas hoje nós não podemos estartar este processo, nós não podemos liderar este processo, é um processo que fica a cargo deles por força do texto do acordo. Então, o governo de Minas Gerais, na verdade, não é parte das definições e da condução do que está previsto no item 1.1. Então, nós sabemos da urgência da reparação, nós sabemos da necessidade de respostas efetivas, os atingidos precisam disso, os municípios precisam disso. Dentro do que nos cabe, temos buscado todos os meios para acelerar e queremos que essa participação direta ocorra da melhor forma e na maior celeridade possível, mas realmente hoje esse é um processo que não está conosco. E com relação ao acordo, ao termo de reparação do Rio Doce que está sendo rediscutido, nós já temos hoje o TETAC, que foi assinado há alguns anos, um modelo que nós consideramos insuficiente, um modelo ruim, porque não levou a efetiva reparação, são já seis anos do desastre, infelizmente as ações deixam muito a desejar, é um processo de discussão que tem sido conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça com todos os envolvidos, no caso, os governos estaduais, os municípios por meio do Fórum de Prefeitos do Rio Doce, os ministérios públicos e as defensorias, além da União. O Conselho Nacional de Justiça tem empreendido essas discussões, nós vemos com ótimos olhos a participação nesse processo, queremos escutar, queremos escutar a Assembleia e estaremos sempre a postos para fazer esses debates, para vir aqui e prestar todos os esclarecimentos necessários, sempre que assim formos demandados. É um processo extremamente complexo, eu diria que o acordo de Brumadinho foi muito difícil, foi um acordo muito complexo, a negociação de um acordo como esse, se debruçar sobre cada uma das cláusulas, imaginar o que cada uma delas traz de externalidades, é uma negociação, um processo negocial, tem a visão nossa, tem a visão do Ministério Público, tem a visão da Defensoria, tem a visão da empresa, não é simples chegar a um consenso, a um acordo. No caso do Rio Doce, é ainda mais complexo, porque nós estamos tratando de um acordo cujas ações foram iniciadas, não têm sido bem executadas, mas a gente tem que pensar em tudo que está rodando, o que vai ser mantido, quem vai continuar a execução, porque também não adianta a gente paralisar algumas coisas, por exemplo, a gente tem a construção do Novo Bento que está muito atrasada, mas se a gente paralisar agora e pedir que outro execute que não a renova, possivelmente teremos um atraso ainda maior. Então, essa é a definição, dentro dos 42 programas que são hoje previstos no TETAC, de quem deve fazer o quê, o que deve ser continuado, o que gerou resultados, o que deve ser abandonado e trocado por um outro modelo, o que mais deve ser feito, porque, na minha visão individual, os 42 programas não cobrem toda a reparação necessária aos municípios e às pessoas que foram atingidas. Então, é uma discussão extremamente complexa, que a gente tem participado dela, diria, basicamente, diariamente, a mesa de negociação, em especial, entre as instituições públicas. Nós estamos em contato permanente e diário, estar aqui o secretário adjunto, Luiz Otávio, que é coordenador do Comitê Pró-Rio Doce e se dedica a isso todos os dias. Mas estamos realmente, assim, querendo, sim, a participação. Vemos com bons olhos. O processo não é integralmente conduzido por nós, é conduzido pelo Conselho Nacional de Justiça, mas teremos o maior prazer em estar aqui sempre na Assembleia para debater esse tema, para ouvi-los e construir junto com vocês. Uma palavra ao secretário Igor Eto, para as suas considerações. Bom, excelentíssimo deputado Virgílio Guimarães, a sua pergunta sobre a discussão do projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal ou a discussão sobre a recuperação fiscal em si do nosso Estado, enquanto o senhor falava, eu me lembrava de que, há pouco mais de um ano atrás, estávamos aqui, nessa mesma Assembleia Legislativa, discutindo a reforma da Previdência do nosso Estado. E, naquela época, deputado, eu dizia que aquela reforma era nossa, de todos nós, servidores públicos do Estado de Minas Gerais, e que, portanto, deveríamos discutir, que eu achava que mais proveitoso do que ignorar a existência da discussão, do que tentar não discutir, seria mais proveitoso para todos nós se discutíssemos efetivamente a construção do melhor texto, dado que aquela era a realidade do nosso Estado, não havia condição de sobrevivermos, da nossa Previdência sobreviver da forma que ela estava. Acho que a sua ponderação a respeito de discutir um novo substitutivo, de pensar novos caminhos, enfim, de encontrar alternativas, ela vai ao encontro exatamente do que é o nosso desejo nesse momento, deputado. a recuperação fiscal do Estado de Minas Gerais é a nossa recuperação, de todos nós, e aí não só da administração pública do Estado, mas aí sim de todos nós, 21 milhões de mineiros. Nós precisamos discutir o equilíbrio fiscal do nosso Estado, a sustentabilidade para o desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento econômico, desenvolvimento da educação, na infraestrutura, que é tão importante para todos nós, na saúde. E o apelo que nós fazemos aqui, aproveitando a colocação e a sugestão dada por V. Exª, é justamente esse, de que a gente possa iniciar as discussões, que a gente possa discutir de forma bastante responsável, de forma bastante madura, como é o praxe dessa Assembleia Legislativa, dessa Casa do Povo de Minas Gerais, para que a gente construa o nosso regime de recuperação fiscal. Obviamente, deputado, o regime, ele é um plano de refinanciamento oferecido pelo governo federal, que é o credor, então, não é como se a gente pudesse oferecer qualquer coisa a eles, eles têm as demandas deles, as premissas e as regras deles. Por outro lado, deputado, ele tinha uma versão, inicialmente, no ano de 2018, no ano de 2020, ele passou por uma atualização em que ele fica muito mais flexível e muito mais abrangente e muito mais, digamos, maleável para que ele seja construído a solução adequada para cada Estado e não exatamente aquilo que a União previa que seria o ideal para ela. E ontem, inclusive, passou por uma nova atualização, aumentando o teto de gastos para os Estados. O que eu quero dizer com isso? Em que ele é um plano que, na prática, ele busca o equilíbrio entre, olha, aqui está a dívida do Estado, aqui estão as parcelas de pagamento e o tempo que vocês demorarão para pagar e quitar essa dívida conosco. Ok, o que vocês vão colocar na balança aqui para que a gente consiga equilibrar esse jogo? Então, a gente não pode inviabilizar o Estado, a gente não pode parar o Estado, a gente não pode deixar de valorizar aos servidores, não pode deixar de prestar bons serviços ao cidadão. Então, como que a gente constrói um plano em que os gastos e as receitas se equilibram de modo que o Estado consiga pagar, no tempo determinado, a sua dívida com a União? E é essa justamente a discussão que nós queremos ter, que nós precisamos de ter e que eu agradeço muito a posição e a proposta colocada por V. Exª, porque é justamente isso que a gente quer, deputado, iniciar a discussão e construir a nossa recuperação econômica fiscal do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais é de todos nós. Nós temos que zelar por ele. Nós temos que zelar pela sustentabilidade e pelo futuro do nosso Estado. E acreditamos que a adesão ao regime de recuperação fiscal é uma forma clara de cuidar do nosso Estado. Se ela é muito dura, se ela é um remédio amargo, é isso que nós temos que discutir, deputado. É isso que nós temos que entrar em discussão e construir a nossa solução. O que nós não podemos fazer mais é acreditar que podemos ir levando, que o futuro nunca vai chegar, de que a União nunca vai cobrar. Eu tenho dito que é impossível dever 100 bilhões de reais nunca ser cobrado. Um dia nós seremos cobrados. O ministro Barroso, do STF, já inclusive colocou o data. a primeira liminária irá cair ao final de março de 2022. Ou seja, o futuro vai chegar. E só cabe a todos nós, governo do Estado e deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa, construímos o nosso caminho, a nossa saída para o futuro de sustentabilidade, para o desenvolvimento e equilíbrio fiscal do nosso Estado. Eu agradeço as colocações feitas. Vamos fazer com que a Assembleia, em lugar de oferecer um chamado cheque em branco para o governo, ela própria estabeleça quais os critérios para, evidentemente, acolher aquilo que se pretende ao equilíbrio fiscal, mas que pode obedecer diversos caminhos. Eu creio que nós podemos escolher o nosso. Então, eu agradeço. Eu sei que nós temos até março do ano que vem, o tempo é curto, mas eu creio que em fevereiro será o assunto predominante que na casa. No que se refere à resposta, estou de acordo com a secretária. Luísa, eu sei que o Estado não pode impor nada ao Ministério Público, que é responsável, mas o governo, ele tem uma dinâmica dentro da Comissão de Comprometentes que pode, se não pode fazer tudo, pode fazer algumas coisas. Tem algumas coisas, secretária, que são de um consenso assim, absurdo. Por exemplo, saber que todas as comunidades querem ter internet gratuita, de alta velocidade e tal, é evidente, tem dinheiro para isso, nós vamos ficar esperando, esperando o quê? Então, eu sei que se não pode, o governo vai impor ao Ministério Público, o Ministério Público quer esperar, eu nem sei o porquê, um item tem que esperar o outro, não tem nada a ver um com o outro. um é reparação de famílias, outro é compensação de desenvolvimento econômico, pelo menos é a abordagem que nós fizemos na nossa Comissão da Assembleia, que eu acho correto, alguém pode querer fazer um picadinho lá, que proponha, mas eu, no que eu fui, eu só deixei de dois municípios. Há um consenso em torno daquilo, um consenso, desafio qualquer um. Há polêmica, se um foi atingido, se não foi, quanto que é, mas no que se refere aos projetos coletivos de desenvolvimento, de atenção à região, não tem tanta polêmica. Ele podia, foi em andamento, até porque já está desgastando muito, compreendo, mas, quem sabe, a atitude um pouco mais firme do governo do Estado, também da nossa parte, pode fazer as coisas andarem melhor. Eu gostaria de passar a palavra e a presidência e pelas razões já expostas, vou pegar a estrada agora, tenho uma reunião do SAMU hoje, deputado Zé Reis, lá, hoje à noite, em Montes Claros, já tem que sair, passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos, que também já está inscrito para fazer os seus questionamentos. Pedindo licença também. Obrigado, deputado. Virgílio, boa tarde aos deputados, demais deputados, acho que eu vou ficar aqui mesmo, até porque eu também vou ter que sair logo, e aí eu já passo depois para o Gustavo. mais uma vez, boa noite, boa tarde, quase ainda, boa tarde, senhores deputados, deputada Bia, boa tarde, secretária Luísa, secretário Igor. Eu vou ser bem rápido também e quero ir direto, já que eu estou como presidente da Comissão de Participação Popular, como presidente da Comissão de Participação Popular. Eu quero aqui, senhor secretário, senhor secretário, só fazer um exercício aqui para a gente lembrar que no ano passado, mais uma vez, a Comissão de Participação Popular discutiu-se o PPAG e ouviu aqui nessa casa os movimentos sociais, representantes da sociedade, civil, também tivemos aqui a participação de vários representantes e ali foram colocados vários propostos de emenda à LOA de 2021, o ano que está terminando. Foram 20 milhões de reais e estamos chegando ao final do ano, infelizmente, o que nós estamos vendo é que até agora quase nada foi pago. Dos 20 milhões de reais, 8 milhões estão para ser empenhados ainda, 3 milhões foram empenhados, desses 3 milhões, 1 milhão e 700 é que foi pago. E só lembrar que todo o que foi pago e boa parte do que está empenhado é mais para apoio mais de emendas institucionais, principalmente na segurança pública, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiro. E agora, esse ano, na comissão, com todas as dificuldades que nós estamos passando aí pela pandemia e tudo, a gente procurou, mais uma vez, ouvir e criar formas aqui que pudéssemos ouvir e envolver mais pessoas que pudessem também estar colocando aqui as suas propostas de emendas. e, de forma online, nós conseguimos dividir Minas em cinco regiões e fizemos algumas audiências. e nessas audiências nós conseguimos ouvir mais de 400 representantes dessas regionais e que apresentaram mais de 250 propostas de emendas. E, de forma, na consulta pública, foram mais de 700 emendas de propostas de emendas. Aprovamos, a comissão já aprovou e a comissão também na FFO também já foi aprovada e a gente está aqui agora mais para reforçar. Primeiro, essa participação que a comissão sempre dedicou e foi por isso que ela foi criada, um dos motivos, e que a gente tenha o máximo de segurança aqui que, de fato, no ano que vem serão cumpridas e serão executadas essas propostas, essas emendas, que agora, para o ano que vem, foram aprovadas 25 milhões. Mas, ainda, como o ano não acabou e o próprio secretário já frisou isso, que ainda tem tempo ainda, a gente espera que esses 20 milhões aí, que boa parte deles ainda sejam pagos agora, antes de encerrar o ano. Mas é só para reforçar aqui que nós, da Comissão de Participação Popular, atentos a essa questão mesmo, do orçamento, do PPAG, onde nós deparamos com essa situação. Dos 20 milhões, quero reforçar, 8 milhões estão já aguardando para ser, infelizmente, até agora, só 1 milhão e 700 que foram efetivamente pagos. Então, eu queria que os senhores pudessem dar uma resposta e um alento para nós aqui, que, de fato, até o final do ano, essas emendas e que isso ajuda e faz com que estimule mais ainda o que nos interessa, que é a participação popular, que é justamente aqueles que defendem, que lutam para que as coisas aconteçam lá na ponta. E não tem nada melhor do que através dessas emendas que nascem de lá. Perfeito. Posso? Obrigada, deputado Marquinhos Lemos. Mais uma vez, eu queria reforçar a nossa compreensão da importância desse processo participativo que acontece nessa casa, das audiências públicas do PPAG, elas são realmente fundamentais para trazer a visão da população para o nosso processo de planejamento. Dentro da execução da despesa do Estado, nós vamos seguindo algumas etapas por parte da Secretaria de Planejamento. O primeiro passo é a aprovação de cotas orçamentárias e, a partir daí, os órgãos vão empenhar, liquidar e pagar. 100% dos recursos das emendas da Comissão de Participação Popular, das emendas populares, estão aprovados. Então, nós aprovamos integralmente todas as cotas. E agora, nós entramos na execução orçamentária por parte dos órgãos. Infelizmente, o que justifica essa execução aquém do desejável é a dificuldade de execução de parte dessas emendas ou o tempo normal para a execução de algumas emendas, porque algumas são mais complexas em termos de execução da despesa, mas nós tivemos também alguns pontos que foram priorizados, que os órgãos ainda não estavam preparados para executar, são sugestões trazidas pela população, são emendas feitas pela população que os órgãos tiveram que se preparar para executar aquilo que foi apontado. Tivemos alguns casos nesse ano de 2021 de impossibilidade de execução por conta do contexto pandêmico, então nós tínhamos, por exemplo, algumas realizações de eventos e tudo mais que não poderiam ser realizados no ano, mas de fato estamos, reconhecemos que temos que evoluir nessa execução, mas tivemos já neste ano de 2021 integralmente as cotas aprovadas para que os órgãos possam executar. Então a Secretaria de Planejamento não reteve esse recurso, o recurso foi realmente destinado, a gente entra aqui na execução pelos órgãos que encontram infelizmente ainda alguns entraves. Deputado, apenas para completar a fala da secretária Luísa, a gente reconhece que na LOA foi colocada uma rubrica dentro da pasta da Secretaria de Governo, do orçamento da Secretaria de Governo de 25 milhões de reais para o orçamento da Comissão de Participação Popular, e acho que já podemos aqui assumir o compromisso de que não haverá restrições para a execução dessas emendas desde que as indicações sejam execuíveis e realizadas dentro do prazo regimental. Da nossa parte não há nenhuma restrição quanto a isso e a CEGOV trabalhará em parceria com a CEPLAG e também com a Comissão aqui na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer a execução desse orçamento. Doutor Marquim. secretário, secretário, primeiro, já ouvir essa mesma resposta outras vezes, não por parte de vocês, mas das secretarias correspondentes, dessa vez nós procuramos fazer com que tivesse a participação de representantes das secretarias. Então, na discussão do PPAG para dar lousa desse ano, nós tivemos a participação de representantes de todas as secretarias que tinham proposta e que estavam envolvidas. Justamente para evitar lá na frente que a proposta que foi aprovada depois falasse que era inviável pela execução pela secretaria. Então, isso nós já encurtamos esse caminho. agora, o que nos chama atenção, e aí eu estou falando com vocês dois, porque não adianta falar que tem o orçamento, que o financeiro está liberado e tal, mas lá na burocracia da secretaria a coisa não caminha, não anda. Eu fico vendo, são organizações, são entidades, pessoas que estão lá dedicando o dia a dia lá na base, lá no interior, trazendo documento, traz um documento, não é mais aquilo, quer outro documento, depois não é aquilo, é de outra coisa, o tempo passa, essas entidades gastam o pouco que já tem e não conseguem concluir a proposta, o projeto, e não conseguem chegar no convênio e no pagamento final, que é o que interessa. Então, é interessante, porque eu cobrei isso, falei isso aqui com a nossa secretária do desenvolvimento social, e também com a SECULT, secretaria de cultura. Por quê? Porque a gente, é onde a gente mais tem dificuldade, em todas tem um pouco de dificuldade, mas nessas duas nos chama atenção, porque é onde sempre tem a maioria das propostas e das emendas do orçamento estão mais colocadas tanto na cultura quanto na CEDES, no social. E, infelizmente, a burocracia, eu não sei o que acontece, se é falta também de interesse em, de fato, fazer com que aconteça, é muito grande e acaba que as nossas entidades desanimam e não vê acontecer, sabe, depois de tanto discussão, depois de participar de audiências públicas, de participar aqui na Assembleia, ir lá na base, discutir na base, trazer a proposta, ver a proposta aprovada e encaminhada ao governo e depois ele não ver concretizada. A gente espera que, para o próximo ano, essas coisas sejam mais facilitadas. Muito bem, deputado Marquinho. Com a palavra do deputado Zé Reis, me foi trazida aqui, até pela experiência das duas semanas de trabalho aqui já da Assembleia fiscaliza, três minutos para a pergunta do deputado, três minutos para o secretário ou secretária, no caso, responderem, e dois minutos para a réplica. Vamos tentar todo mundo respeitar o relógio. Oi? Por secretário. Obrigado. Falei, três para secretária e secretária. Zé Reis. Maravilha, muito obrigado, presidente, meu líder, Gustavo, é uma satisfação estar nessa mesa, juntamente com esses dois competentes dedicados secretários, comentar todos os nossos parlamentares aqui, Marquinho, que desde bem cedo estamos na estrada, indo lá na cidade de Barranquilla de Pirapora, juntamente com o Virgílio, nossa Beatriz, Zé Guilherme, Gil e Carlos Pimenta, que viram mais cedo, e, enfim, é uma satisfação num dia de finalização da Assembleia fiscaliza, nós que não tivemos a oportunidade de encerrar a Assembleia Fiscaliza no semestre passado, e essa nos deu essa oportunidade de ouvir, de ver, de comparar, de analisar os dados técnicos, os dados pormenorizados. Então, portanto, secretário, o que eu tenho não é nenhuma pergunta, mas é mesmo gratidão. Agradecer, agradecer na pessoa do governador Romeu Zema, que hoje está lá no nosso vale de Jequitinhonha, está lá nas cidades que teve, justamente, umas fortes chuvas, e isso é uma demonstração de um governador presente, de um governador que não só administra, não só tem os dados frio da lei, da técnica, mas também tem um lado do coração humano de servir à nossa gente, todo o Estado de Minas Gerais, todos os nossos mineiros e mineiras. e isso nos permite, como primeiro mandato, eu que estive hoje no Norte de Minas, estamos aqui fazendo essa discussão, logo em breve estamos pegando estrada para a reunião do nosso consórcio SAMU, regional em Montes Claros, logo à noite, e levando essas boas novas com muito prazer, com muita satisfação. Não poderia deixar de vir aqui ainda na nossa apresentação da nossa secretária, quanto o Minas comunica, e aí deixo os parabéns pelo sucesso que está, o Minas, que leva comunicação para os nossos distritos, mas deixando também o desafio da gente implementar, principalmente nas comunidades da margem esquerda do Wilson Francisco, que teve, que não teve participantes, deu deserto, para que a gente possa, no ano de 22, poder ver esse sonho tornar realidade. E, por fim, meu nobre líder, Gustavo, quero aqui fazer um chamado a todos, nós que estamos encerrando nesta sexta-feira a discussão do nosso Assembleia Fiscaliza, fazer um chamado para que a semana que vem possamos debruçar no tão temeroso regime de recuperação fiscal. Regime de recuperação fiscal, que nada mais é do que uma dívida com o nosso ente maior, que é o governo federal. Então, nós só temos duas escolhas, ou pagamos, ou negociamos, ou vemos, ou viremos, ou veremos nossas contas bloqueadas, e automaticamente voltaremos ao monstro que até esses dias nos assombrava com salários parcelados, com férias fêmeas, prêmios sem previsão, reajuste, nem se fala, e a vantagem de debruçar sobre o regime de recuperação fiscal é justamente afastar as diversas falácias que têm por aí. Ah, não se pode fazer, não se pode fazer concurso público quando em regime de recuperação fiscal. Ah, não se pode dar aumento para servidor quando em regime de recuperação fiscal. Falácias que pela nova legislação nada mais é do que falácias. Nada mais é algo que está na palavra da moda de fake news. Então, nosso líder Gustavo Valadares quero aqui trazer os parabéns pela condução dos trabalhos nessa casa e trazer na finalização desse Assembleia Fiscaliza parabenizando todos os parlamentares dessa casa pela dedicação, cada um com a sua causa, cada um com a sua bandeira. Também o nosso presidente Agostinho Patrus que de forma inovadora nos permitiu a alteração constitucional criando essa oportunidade do Assembleia Fiscaliza, mas eu não poderia de... Nós que abrimos a Assembleia Fiscaliza nessa mesma sala há uma semana, há duas semanas atrás, há uma semana atrás, iniciando, falando do regime de recuperação fiscal, não poderia deixar na minha fala, na minha última fala, nessa oportunidade, primeiro, de parabenizar essa dupla aqui presente, representando o governo, representando pelo trabalho que aqui quase 200 bilhões de atração de investimentos e que tudo isso poderia ir por terra se esse regime de recuperação fiscal não vier à pauta e nós temos que abraçar essa causa logo na semana que vem para discussão, até para desmistificar, até para trazer o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que é prejudicial e assim sucessivamente. Parabéns, secretário Igor, retransmita meu abraço ao nosso governador Romeu Zema, parabéns a toda a equipe, parabéns ao nosso líder que conduz essa comissão, esse evento, nesse momento, Gustavo Valadares. Forte abraço. Tem dois minutos que eu estou conduzindo, rapaz. Deputado, secretário Luiz e depois secretário Igor. Deputado Zé Reis, agradeço pelas palavras, fazer uma fala rápida aqui sobre o Minas Comunica, nós teremos realmente no próximo ano 100 localidades atendidas como Minas Comunica e, portanto, sua consideração sobre a margem esquerda do Rio São Francisco. Nós aguardamos, até agora, acabou de ser realizado o leilão do 5G pelo governo federal para entender como as operadoras de telefonia se posicionariam frente ao leilão do 5G, porque isso influencia e impacta diretamente no nosso planejamento do Minas Comunica. Então, teremos algumas localidades que estavam no nosso planejamento atendidas pelo leilão do 5G e estamos preparando uma nova etapa do Minas Comunica a partir do que tivemos nesse leilão. Então, esperamos que, no próximo ano, a gente possa trazer mais localidades para serem contempladas. Deputado Zé Reis, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua parceria com o nosso governador Romeu Zema, sempre lutando pelas demandas do norte de Minas Gerais, levando ao nosso governo a busca por benefícios para o nosso povo do sertão, como o senhor carinhosamente se refere ao nosso norte de Minas e sobre o regime de recuperação fiscal. Eu acho que o senhor está coberto em razão. Precisamos, sim, desmistificar, precisamos, sim, discutir, precisamos, sim, encarar de frente mais essa batalha que está posta por todos nós. Apenas aproveitar aqui e saudar o nosso vereador Gabriel Gusmão, lá de Tio Flotone, jovem atuante. Obrigado pela presença. Deputada Beatriz Serqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. Boa tarde aos meus colegas de profissão que estão aqui acompanhando as atividades do Assembleia Fiscaliza. Muito obrigada pela presença e pela representatividade. Boa tarde à secretária e boa tarde também ao secretário. Eu vou fazer vários questionamentos, considerando que na metodologia todas as duas secretarias apresentaram conjuntamente. Vocês vejam qual é a melhor secretaria para responder. Primeiro questionamento, saldo do dia 10 de 12 de 2021. Saldo do Fundeb. Positivo. Tem na conta do governo do Estado R$ 1.470.814.283,20. A minha pergunta é qual é a proposta de rateio dos recursos do Fundeb. porque este saldo é do dia 10. Entrará mais recurso no Caixa do Estado até o final do mês. O maior IDEB da nossa história ou o maior salto da história do IDEB em Minas Gerais se deve ao trabalho dos profissionais em educação, que estão, como o próprio Prato diz, salário de fome, não. Então, essa questão do Fundeb precisa de uma resposta. É a terceira vez durante o Assembleia Fiscaliza que eu faço essa pergunta. Se feito o rateio, seria R$ 6.599,60 a que cada trabalhador em educação teria direito. Se o governo optasse por reajustes que valorizam a carreira e o vencimento básico, seria possível já conceder o reajuste do piso salarial de 2019. E considerando o total de recursos do Fundeb acumulado durante o governo Zema, seria possível ainda responder pelos reajustes de R$ 7.64 e de R$ 6.81 em relação ao piso salarial profissional nacional. Esta é a grande pergunta que os profissionais da educação fazem. Não adianta Twitter do governador dizendo que ano que vem vai pensar o que fazer com parte do recurso. O recurso é este ano. Então, esta é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta. Memorando 87 determina que as... Memorando 87 da Secretaria de Estado da Educação. Memorando 87 está impondo as senhoras auxiliares de serviço que ficam com a limpeza pesada. Alguém já trabalhou de faxina? Alguém que aqui nesse auditório já trabalhou de faxina? Já trabalhou fazendo comida para centenas de pessoas? É esse o trabalho dos auxiliares de serviço da educação básica que, durante a onda roxa, por óbvio, ficaram impedidos, impedidas, de irem na escola trabalhar. O governo Zema está impondo a reposição de duas horas por dia, ou seja, impondo uma jornada de trabalho de oito horas por dia às auxiliares de serviço até fevereiro, março, é de uma crueldade. Eu já abordei isso que, na Assembleia Fiscalia, nós não conseguimos ter resposta. O Sindhute já fez o pedido. Qual é a justificativa para punir as auxiliares de serviço, porque o trabalho delas era braçal, não era remoto, impondo a elas por quase dois meses jornada diária de oito horas, que, se quer, o auxílio alimentação, elas receberiam por aumentar essa jornada. é um pedido, reconsiderem, tenham empatia, tenham a humanidade necessária para parar de punir as auxiliares de serviço, revogando o Memorando 87. É a minha segunda questão. A minha terceira questão, tem situações, dentro da apresentação do governo do Estado, que precisam de maior transparência. Eu recebo todo dia questionamentos sobre os critérios para o pagamento de férias-prêmio, é preciso dar transparência, critérios, cronograma. As pessoas que têm dinheiro para receber do Estado têm o direito de saber quando poderão, receberão os recursos. Então, é uma demanda que eu recebo cotidianamente. Concurso público, nós que já tivemos 22 mil, eu estou falando rápido porque o tempo, o meu tempo é super cronometrado aqui. Quem já teve 22 mil nomeações? Não seja injusta, deputada. Oi? Não seja injusta. Não entendi, desculpa. Não seja injusta. O tempo está sendo cronometrado, mas, na hora nenhuma, pedimos para que parasse de falar. Pode prosseguir. Bom, nós já tivemos aqui em Minas Gerais 22 mil nomeações de concurso público por ano. Nós temos duas decisões declarando a inconstitucionalidade de contratações temporárias. O número de contratações que o Estado faz hoje, nunca nós conseguiremos chegar no patamar do plano estadual de educação ou do plano nacional de educação que prevê uma maioria de servidores efetivos. Servidor efetivo fortalece previdência própria, fortalece carreira. Então, essa é uma outra questão. Qual é o planejamento para cumprir a decisão do STF em relação ao concurso público? Finalizando, eu quero deixar um alerta. Nos foi prometido em 2020, quando nós votamos, a nova legislação de contratação temporária aqui na Assembleia, que mudanças não seriam feitas. O governo do Estado vai promover mudanças significativas na vida dos trabalhadores em educação em relação a rateio de férias e um terço de férias constitucional. Todo ano, os trabalhadores recebiam esses direitos em fevereiro. Não receberão. Para quem recebe 15 mil, 25 mil reais, pode não fazer diferença nenhuma. Para quem recebe salário mínimo, receber o rateio e receber um terço de férias em fevereiro faz muita diferença. Então, é mais um apelo também para que haja uma mudança no comportamento do governo. Nada do que estou dizendo aqui é novo, absolutamente sem o trocadilho, mas tudo foi tratado em momentos anteriores do Assembleia Fiscaliza, que permanecem sem resposta. Eu respeito o posicionamento de cada colega parlamentar aqui, mas, quando nós blindamos demais determinadas discussões, prejudicamos todo mundo, tem várias questões que são objetivas, concretas, que a população quer saber, mas que nós não conseguimos obter respostas efetivas, eficazes, respostas que sejam de acordo com quem está lá fora, depois daquela porta ali, está esperando, acompanhando a angústia real da vida das pessoas. Eu centrei as minhas discussões no âmbito sindical da educação, em respeito aos meus colegas profissionais da educação e por saber o que eles enfrentam no dia a dia. se nós pudermos ter respostas efetivas, rateio de Fundeb, política remuneratória, concurso, memorando 87, seria muito importante. O que não puder ter resposta efetiva, pelo menos um compromisso de quando teremos, porque nós finalizaremos a Assembleia Fiscaliza II com muita coisa sem resposta. E eu acho que é importante que esse processo nos dê respostas concretas, imediatas e reais. Obrigada, presidente. Uma vontade, secretária. Obrigada pelos questionamentos, deputada. Eu vou começar falando primeiro sobre o Fundeb. A gente tem trabalhado com a plena execução do Fundeb, essa é a nossa expectativa, eu sei que ainda temos alguns dias aí pela frente. Então, a gente tem hoje realmente, de fato, seus números estão absolutamente corretos, 10 bi aproximadamente receita, aproximadamente 1 bi de saldo. A gente tem trabalhado para a plena execução disso, é claro que pode pela fase de execução da despesa, porque algumas despesas que estão planejadas, eventualmente, entre o empenho e o pagamento a alguma distância, e às vezes a gente precisa do prazo para o empenho também, mas a gente tem trabalhado para ter a plena execução. Embora a gente saiba, a lei nos permite, e não é o que queremos fazer, queremos executar tudo neste ano, que até 10% da receita do ano possa ser executada no primeiro quadrimestre do ano seguinte, que é justamente o percentual que temos agora, mas vamos trabalhar para a plena execução no ano de 2021. Com relação ao memorando 87, esse é o memorando da Secretaria de Educação, não é exatamente um tema da Secretaria de Planejamento, mas cabe a mim esclarecer, embora, e buscar os entendimentos junto à Secretaria de Educação, a gente tem o prazo para reposição vai até o final do ano que vem, a senhora apresentou uma emenda, um projeto de lei que autorizaria esse abono, com certeza, se houver autorização legislativa, será seguido, mas tratarei disso com a Secretaria de Educação para buscar as alternativas possíveis, mas realmente esse é um tema que não é específico da CEPLAG, peço desculpas por não dar respostas mais efetivas. com relação aos critérios para pagamento de férias-prêmio. Os critérios de pagamento para férias-prêmio, eles são, basicamente, a data de afastamento para aposentadoria. Então, a gente tem um cronograma financeiro, a gente começou a primeira liberação financeira, no volume maior, no mês de setembro, e, a partir daí, temos parcelas iguais do valor de 34 milhões de reais mensais. E, a cada mês, a gente faz o processamento de todos aqueles servidores que a gente consegue pagar dentro daquele volume de recursos até aquele mês, respeitando a ordem cronológica da data de afastamento para aposentadoria. A gente tem uma determinação, uma orientação da Advocacia Geral do Estado, que aqueles servidores que tenham ingressado com a ação judicial contra o Estado, eles não devem receber administrativamente esse recurso, porque a gente tem o risco de um eventual duplo pagamento. Então, nós extirpamos da base de dados servidores que tenham ações judiciais. Esse levantamento de quais servidores que têm ações judiciais, ele foi feito em conjunto pela Advocacia Geral do Estado. Contamos também com o apoio do Tribunal de Justiça, mas as bases de dados, elas não são perfeitas e não são exatas. Eventualmente, servidores que tinham ações de outros temas ficaram sem receber e, para isso, a gente estabeleceu um fluxo para que eles nos informassem. A Advocacia Geral do Estado faz a conferência e os servidores imediatamente entram na fila de pagamento. Por que nós também não divulgamos anteriormente o cronograma? A gente tem o caso de alguns sindicatos que ingressaram com ações coletivas em relação ao tema. Por exemplo, o caso dos sindicatos dos servidores da fazenda. E esses servidores, independente da data, por essa orientação jurídica de não realização do pagamento administrativo para quem tem ação judicial, eles foram excluídos, por exemplo, da primeira lista de pagamento, ainda que tivessem se afastado para a aposentadoria na mesma data daqueles que receberam. Então, a cada mês, esses servidores que fazem a desistência da ação conforme a orientação da Advocacia Geral do Estado, eles passam a ingressar à base. Então, a nossa base, por exemplo, no último mês, ela foi só de servidores que estavam nessa situação, porque eles já estavam dentro da data do último pagamento, mas não tinham recebido por terem ações judiciais. Então, a gente acaba tendo essa necessidade de, a cada mês, verificar todos os servidores que podem ingressar naquela lista. Porque nosso desejo não é de retardar pagamentos. A gente vai, em todos os meses, liberar a totalidade dos valores, e esses valores estão plenamente assegurados para a quitação até 31 de dezembro do próximo ano. Então, a gente tem feito esse pagamento a cada mês. A gente não divulga uma lista, deputada, acho que isso é importante. Alguns servidores já nos questionaram sobre isso, porque a gente não divulga a lista nominal de quem está recebendo a cada mês. Isso é por uma questão de segurança dos servidores. Alguns servidores têm valores a receber, isso gera uma exposição, então a gente não divulga a lista, a gente divulga a cada mês aonde foi possível chegar. Porque, como a gente tem o limite financeiro, e dentro desse processo ainda tem mais um fator que aumenta um pouco a complexidade, que a partir do momento que a gente começa, que a gente anunciou o pagamento, foram sendo taxadas férias-prêmio antigas, então esses servidores têm que entrar na lista. Então, basicamente, o que a gente tem? O critério é único e exclusivo de pagamento conforme a ordem cronológica de afastamento para aposentadoria, excluídos os servidores que tenham ação judicial em relação ao tema. Próximo tema, concurso. A gente tem feito o esforço de nomeação, já concluímos 8 mil nomeações, temos autorização para mais ou menos, mais outras 2.500 vagas, então, completaremos, nesse governo, mais de 10 mil nomeações, e sim, entendemos a necessidade de sempre termos servidores efetivos sendo contratados, isso é importante para o Estado, e o Estado tem feito esse esforço de nomeação, que para a gente é muito importante. Com relação ao rateio de férias, eu vou, me desculpa, eu não tenho aqui a informação completa sobre o tema, eu peço desculpas por não saber te responder o que tem ocasionado essa suspensão, até mandei uma mensagem aqui para a minha equipe para ver se tinha uma resposta, não tiveram, e eu me comprometo, se tiver o retorno até o final dessa reunião, lhe darei. Peço desculpas pela falta de informação. Beatriz, deputada. Sim. Luísa, se vocês estão pagando as férias-prêmio por data cronológica de afastamento para aposentadoria, por que, então, não dizer a data de afastamento que será paga mensalmente? Tal mês corresponde a tal período de afastamento. Não tem transparência, as pessoas não sabem quando vão receber, é isso que as pessoas estão pedindo, uma previsibilidade, um planejamento, se é por data de afastamento, essa data de afastamento corresponderá ao pagamento em qual período? Isso faz diferença na vida das pessoas. É uma questão concreta que eu acho que ajuda a responder. Veja bem, faltam 21 dias, 21 dias, para terminar 2021. Vocês estão com 1 bi, 470 milhões de recursos do Fundeb de 2021. Se eu pegar o saldo, que foi o que eu mostrei para o secretário da Fazenda, que não conseguiu me responder nada sobre o Fundeb, o saldo acumulado do governo Zema, 4 bi, não dá para fazer execução de ou 4 bi, ou 1 bi e 400 milhões em 21 dias. O que eu estou percebendo é que vocês estão correndo, correndo para cumprir os 25% e para empenhar recursos do Fundeb, para não fazer rateio, para não valorizar os profissionais da educação. Isso é cruel demais. 500 milhões para mãos dadas. O edital de iniciação científica na educação básica não tinha valores. Está sendo uma distribuição de valores sem o menor critério, porque são as denúncias que eu já recebi e que eu vou encaminhar a vocês e aos órgãos competentes. Então, quer dizer, recurso da educação tem, eu não compreendo, a ausência de uma política que pudesse remunerar, valorizar, ou no limite, o rateio dos recursos do Fundeb. Nesse momento, tem um bi 400 só de 2021. E nós, vocês ainda, receberão mais recursos ao longo do mês de dezembro de 2021. a questão das auxiliares, eu acho que é de uma crueldade que vocês estão fazendo. Me perdoem a franqueza. Por que em 2020 vocês abonaram e em 2021 elas têm que repor? Elas vão repor fazendo o quê na escola? Limpando o que elas já limparam nas seis horas anteriores? Fazendo alimentação para quem? Se não vai ter menino na escola daqui a pouco, em dezembro, e não vai ter menino em janeiro? É de se colocar, primeiro, a incoerência que estava lá a dar. Você se lembra quando nós discutimos o projeto de lei que originou na lei da contratação no final de dezembro de 2020 e que foi acrescentado no texto da lei o abono do período de que não foi possível trabalhar na escola durante a pandemia? Era óbvio que em 2021 vocês repetissem o mesmo comportamento de abonar as situações em que não era possível ter teletrabalho. É de uma crueldade, de uma punição. as auxiliares de serviço, depois que elas trabalham seis horas na escola, sabe o que elas fazem? Elas dão faxina por fora, porque o salário que elas recebem é menor do que o mínimo líquido. Elas vão ser cuidadoras de idosos, elas estão cuidando da família para que as outras pessoas do seu núcleo familiar possam trabalhar, possam fazer os bicos em função da questão do desemprego que existe. É de uma crueldade, porque eu não escuto nem assim. Vamos reavaliar, vamos pensar. Sabe por que eu apresentei a emenda no projeto de lei que está pronto para o segundo turno? Porque não avançavam negociações com vocês. Só por isso que eu apresentei a emenda, porque eu não tinha retorno. Qual é o sentido de vocês punirem as auxiliares de serviço, impondo a elas, daqui até janeiro, até fevereiro, uma reposição que não significa nada para vocês? Não vai alterar em nada a rotina da escola, vai trazer pessoas mais cansadas, mais desgastadas. Para que vocês estão fazendo isso com as auxiliares de serviço? Eu não compreendo. Não compreendo como. Que ninguém nos ajuda a tentar comover o governo do Estado a resolver essa situação. Eu perguntei para a secretária de Educação, mas a blindagem daqui no dia foi tão grande que ela respondeu o que quis e não respondeu o que não quis. Para mim, ela não respondeu nada do que eu perguntei para ela. Tudo bem, faz parte do jogo, mas tem questões que não são da disputa. Tem questões, se vocês não querem fazer o recurso do Fundeb, vocês não querem fazer rateio, vocês querem empenhar com outras milhares dessas coisas, é a disputa do que vocês acham prioritário. Mas punir auxiliares de serviço a ponto de eu trazer esse tema para uma Assembleia fiscaliza, percebe? Eu falo assim, é a minha última chance. Semana que vem é a nossa última semana de trabalho aqui na Assembleia, qual é a minha chance de tentar reverter uma situação cruel, absurda, de impor auxiliares de serviço oito horas diárias de trabalho, que são duas horas a mais, para nada, para punir, porque elas vão ficar dentro da escola, sendo que tudo que elas tinham para fazer nessas duas horas a mais, elas já fizeram nas seis horas anteriores. Eu vou terminar fazendo um apelo para que vocês verifiquem essa situação. Não faz sentido impor uma reposição, sendo que em 2020 foi abonado, suspenda o Memorando 87, e aí, de fato, quando o projeto de lei com a minha emenda for a plenário, a situação legal está resolvida, mas suspenda agora, não faz o menor sentido a punição que vocês estão promovendo a essas auxiliares de serviço, que são peças fundamentais na escola, importantíssimas. São essas as minhas considerações, vou permanecer cobrando o rateio dos recursos do Fundeb, a gente precisa mudar essa lógica que o dinheiro da educação no final do ano é empenhado para tudo, de modo que não vá para onde precisa, que é a valorização dos profissionais de educação, afinal, foi o maior salto de IDEB da história de Minas Gerais. Quem fez o salto do IDEB, parte dele está aqui, acompanhando a Assembleia Fiscalista. Vamos valorizar a turma que faz o dia a dia da escola, fazendo o rateio dos recursos do Fundeb ou investindo nos reajustes necessários. Obrigada, presidente. Deputado André Quintão. Bom dia, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes, trabalhadores, trabalhadoras, assessoria, imprensa, cumprimentar o presidente, o deputado Gustavo Valadares, os demais deputados, Zé Guilherme, Zé Reis, Cristiano, deputada Beatriz Serqueira, a quem eu já parabenizo pela belíssima intervenção, cumprimentar a secretária Luísa Barreto, secretário Igor Eto, e também toda a equipe do governo de Minas, aqui presente. Bem, eu vou... São muitos temas, são duas secretarias estratégicas. eu vou tratar de uma mais estrutural, que é o regime de recuperação fiscal, e uma outra de curtíssimo prazo, questão específica, tópica lá do Jequichão e do Mucuri. Mas, antes, eu queria aqui fazer duas observações, aí mais dirigido para a secretária Luísa. Primeiro que, nas entidades vinculadas, foi apresentado o balanço da Fundação João Pinheiro, acho que é uma das entidades e instituições mais sérias que existem aqui em Minas Gerais. Não que eu senti falta, mas eu tenho acompanhado muito o trabalho do Observatório das Desigualdades Sociais. Tem várias publicações também, eu tenho lido, inclusive, as que têm saído. uma que eu acho fantástica sobre transferência de renda, o impacto de transferência de renda. Eu e a deputada Beatriz temos um projeto que institui a transferência de renda, então, eu gostaria que houvesse uma atenção para esse trabalho, que é um trabalho, inclusive, fundamentado em números muito consistentes. A outra questão diz respeito ao hipotético, provável, possível acordo em relação à Mariana. Vou também fazer aqui uma ressalva, Luiz, eu entendo o seu lugar institucional, mas, assim, eu fui relator da CPI de Brumadinho, o deputado Gustavo foi presidente. Eu me arrepio quando eu ouço desastre ou acidente. Foi tragédia criminosa da Vale, o relatório da CPI aprovado por unanimidade aponta nesse sentido. A ação da Força-Tarefa, Polícia Civil de Minas, Ministério Público Estadual, pediu indiciamento por crime doloso. O Ministério Público Federal entrou agora com a ação junto à esfera federal, também na mesma linha, além da CPI da Câmara dos Deputados. Então, eu entendo sua posição institucional, mas, para quem nos acompanha, foi tragédia criminosa da Vale, e não é por outro motivo que ela, inclusive, se apressou em fazer um acordo. Nesse ponto, eu acredito que, eu sei que tem questões jurídicas, mas isso tem que ser discutido no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, um erro de matriz do acordo com a Vale, sem entrar no mérito do conjunto dos resultados do acordo, é a ausência da participação dos atingidos. esse é um grande problema. Retira a legitimidade do conteúdo do acordo. Não vou nem dizer da Assembleia, porque a Assembleia analisou aqui uma parte do acordo com muitas restrições de alteração. Os atingidos, eles vão participar, você mencionou, nessa outra parcela que vai especificamente lá para o Paralpeba, mas o conjunto do acordo carece de uma participação maior. Questão estrutural do regime de recuperação fiscal, secretário Igor, aí nós temos muitas discordâncias. Primeiro, vou falar numa questão, há uma dúvida quanto a essa dívida. Há um questionamento econômico, político, federativo, das perdas que Minas Gerais teve em relação à União com a Lei Candir e que o acordo da Lei Candir passou longe de repor. Há uma questão jurídica. Eu não sou advogado, mas como legislador, no meu entendimento, o secretário Igor mencionou, não, nós devemos, a União, então a União estabelece critérios para negociação. Só que esses critérios ferem a autonomia do Estado. O Conselho de Supervisão, que tem amplos poderes, ele tem uma pessoa da Secretaria do Tesouro Nacional, um auditor do Tribunal de Contas da União. Só isso são dois votos, o Estado tem um representante, a gente vota para governador, deputado, senador, presidencial, eu não voto para auditor do Tribunal de Contas. Então, eu, no meu entendimento, e já tem ação questionando a adesão de recuperação fiscal de outros Estados em relação à constitucionalidade. E os critérios ali constantes, eles amarram muito, nós estamos vivendo num mundo agora de pandemia, e ali eu li atentamente, aí não é fake news, deputado Zé Reis, um programa novo de ação continuada tem restrição para ser implementado, acréscimo de investimento acima de determinado patamar tem restrição, e a pandemia mostrou como as coisas mudam da noite para o dia. Então, você limitar, para mim, as condições da recuperação fiscal são uma espécie de emenda constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos, aqui no caso de nove anos. Tem uma outra questão de legitimidade política. Eu não acho adequado no limiar, quase no último ano do atual governo estadual, e no último ano do atual governo federal, sabendo que podem ser reeleitos, mas podem também não ser, não é justo que você estabeleça critérios de negociação que vão atravessar o próximo governo e o outro governo. São três governos, um ano desse governo e mais dois governos. Será que essa é a vontade dos próximos governantes? Agora, isso não significa, secretário, negar o presente, o futuro, uma dívida, ainda que a gente questione o desequilíbrio federativo e a injustiça federativa, mas não me parece adequado a gente estabelecer condições de governabilidade para dois próximos governos, qual é a legitimidade para falar do governo federal que ele tem para estabelecer por dois, praticamente, dois representantes federais, mas as condições nesse atual momento. Então, há uma discordância grande, grave nossa nesse sentido. Eu acho que o caminho deveria ser outro. O Supremo estabeleceu março, abril como referência. Vamos fazer uma outra construção, vamos chamar o presidente do Senado, a bancada federal mineira, o governador, toda a Assembleia Legislativa, ministro do Supremo, ministra mineira, ministro mineiro, vamos lá, vamos discutir, vamos apresentar. É possível um outro tipo de negociação em outras bases? Eu comentei com um grupo de deputados um determinado dia, ano que vem, vão pegar todos os presidenciáveis, todos, de A a Z, e vão colocar nos debates qual é a sua proposta para a renegociação da dívida com o Estado de Minas Gerais, para que os presidenciáveis assumam um compromisso de não extorquir Minas Gerais. Porque aí eu não estou falando, eu entendo, entendo assim, eu compreendo a lógica de receio do governador, mas não acredito que Minas Gerais deva se submeter a essa lógica, que, a meu ver, é de chantagem. Agora, para não ir muito longe, e também nem no tempo, deputado Gustavo, aí eu vou fazer aqui uma ressalva, a partir do exemplo do secretário Igor Eto. Na reforma da Previdência, nós demonstramos uma posição clara contra, havia o prazo. Nós fizemos obstrução, depois, com o prazo correndo, nós acertamos um cronograma. Votamos contra, mas participamos do seminário, debate, sigo o debate, para quê? Para melhorar o projeto. Atenuar os efeitos perversos sobre servidor, principalmente, ganhava pouco. Cumprimos o acordo, foi votado, com o nosso voto contrário. Aqui na Assembleia, agora, nós estávamos num processo processo de negociação dos líderes, inclusive de governo, para que nós estabelecesse, dentro do prazo do Supremo Tribunal Federal, um cronograma de debate, para que nós soubesse, por exemplo, qual é o plano de recuperação que Minas vai apresentar para o governo federal. que o projeto trata de generalidades. Qual é o plano, de fato? O que vai ser fake news e o que não vai ser? O que é, o que não é? Qual é o saldo bancário? Qual é o saldo das contas? O secretário da Fazenda vendo, qual é o saldo? Qual é a realidade? Não, não. Vou disputar na Justiça, não apresentar o saldo. Então, nós teríamos um tempo para tirar essas dúvidas com o próprio governo. estabeleceríamos um debate jurídico na CCJ, um debate econômico na FFO, um debate de políticas públicas, sociais, nas comissões de mérito. Nós propusemos, para isso, o governo poderia retirar a urgência do projeto e, inclusive, permitir que outros projetos do governo fossem aprovados, que tem já uma construção aqui, como, por exemplo, DETRAN, Polícia Civil, etc. Então, sinceramente, eu não sei o que prevaleceu e me aproveitando do exemplo do secretário Igor, foi exatamente, o deputado Gustavo Aladaro estava na reunião, falei, vamos fazer igual fizemos na discussão da reforma da Previdência. Mas o governo foi no caminho de urgência, buscar legitimamente, tentar ampliar aí a sua base de apoio, mas isso está prejudicando o andamento da Assembleia, inclusive, a votação de projetos do governo. E a última questão, secretário Igor, eu já fiz hoje pela manhã, nós estamos acompanhando, assim, com muita preocupação, o Vale do Jequitinhon e do Mucuri, devastados por chuvas intensas nos últimos dias e nas últimas horas. Eu vi imagens em municípios que eu conheço do Mucuri e do Jequitinhon aterrorizadoras, são pessoas desalojadas, tem município, todas as pontes, Gustavo, todas, todas da zona rural foram destruídas, comunidades indígenas ilhadas, pessoas passando fome. Então, o governador esteve presente hoje, pelo que eu tive informação na região, agora, nós esperamos que o processo seja continuado, porque ali, inclusive, concentram municípios mais empobrecidos do ponto de vista de arrecadação, dependem muito de fundo de participação do município, não tem receita própria, então, fica um apelo quase que humanitário de reconstrução dos municípios do Vale do Jequitinhon e do Mucuri. São essas as minhas... Obrigado, deputado Gustavo, pela paciência, mas eu até como líder aqui de oposição, essa questão da recuperação fiscal e o procedimento aqui, não pode ter dúvida entre nós, do ponto de vista de acertarmos um caminho. Muito bem. Secretária e secretário. Deputado André Quintão, muito prazer poder falar com o senhor. Anotei aqui, vou responder sobre as questões do regime de recuperação fiscal e a secretária Luíza se atém às outras perguntas feitas pelo senhor. Primeiro, o senhor aponta dúvidas sobre a dívida, o acordo com a lei Candir e a própria questão jurídica do plano. Deputado, a dívida está reconhecida no Tribunal de Contas do Estado, está reconhecida no Tribunal de Contas da União. Então, acho que a gente pode até discutir, mas não seria uma dívida de mais de 130 bilhões de reais. Não consigo imaginar a gente fazer um acerto de contas em que essa dívida retraia a níveis tão grandes assim que viabilizem, digamos assim, o seu pagamento de forma administrativa e não em um regime especial para o seu pagamento. Sobre o acordo da lei Candir, esse foi um acordo firmado com todos os estados da União e Minas Gerais não tinha ali, apesar de ser um estado com muito apelo e muito peso na questão da lei Candir, nós aderimos ao acordo porque era o que nós entendemos, inclusive com o Judiciário Federal também dando a sua parcela de contribuição de que seria essa a solução viável para aquele momento e foi um acordo feito e que Minas Gerais já está recebendo o dinheiro da compensação da lei Candir que não recebia anteriormente. Sobre a questão jurídica da legalidade da constitucionalidade do plano, acho que o senhor bem ponderou, já há ações que discutem a sua legalidade, por outro lado também já há estados que estão com a plena vigência do regime de recuperação fiscal nos seus devidos territórios e em pleno funcionamento. E o fato que nós temos que discutir aqui, deputado, o senhor bem ponderou sobre a lógica de que o governador não pode ter o que nós estamos chamando de essa espada sobre sua cabeça. E é isso que nos move, deputado. O governador não pode ter essa espada sobre sua cabeça, de que a qualquer dia as liminares caiam e que o governador passe a ter que pagar uma dívida que, da forma que ela está colocada hoje, ela é impagável, inviabiliza, quase que da noite para o dia, o Estado de Minas Gerais. Essa é a nossa discussão e a proposta que o governo de Minas Gerais hoje está defendendo é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Importante salientar, nenhum de nós no governo do Estado, ao contrário do que muitos pensam, é gostamos da ideia, como se fosse um desejo nosso aderir ao regime de recuperação fiscal. Acho que a analogia melhor para nós seria tomar o remédio amargo para solucionar o problema da dívida do Estado com a União. Essa é a nossa postura. Agora, se tivermos soluções que não sejam o remédio amargo, que sejam outras soluções, nós sempre estivemos abertos e estamos abertos para discussão. Importante dizer, ao final da sua fala, o senhor disse a respeito dos ritos de discussão na Assembleia e ponderou um pouco sobre a questão da urgência. Deputado, o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal está pautado pelo governo do Estado aqui na Assembleia Legislativa desde 2019. Nós estamos terminando o ano de 2021. De lá até hoje, acho que nós já tivemos tempo hábil suficiente para a discussão do plano, acho que nós já tivemos tempo hábil suficiente para que outras alternativas aparecessem, mas que, infelizmente, não é o que parece ter acontecido até então. O governo não é defensor do regime de recuperação fiscal como se fosse o seu cavalo de batalha. Não é. Nós não somos defensores do regime como se gostássemos do regime, digamos assim. Nós somos defensores porque nós reconhecemos um problema de uma dívida de, no mínimo, mais de 100 bilhões de reais do Estado de Minas Gerais com a União. Essa dívida, ela será executada no curto prazo. Se executada, ou melhor, quando executada, ela irá inviabilizar o Estado de Minas Gerais. E nós precisamos de encontrar uma alternativa. E a alternativa que está na mesa hoje é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Podemos encontrar outra, estamos dispostos a discutir outra, mas o fato é que até hoje essa outra alternativa não apareceu. E isso fica muito latente a cada dia que passa e a cada ato e gesto que vem, não só do governo federal, mas principalmente do STF, do Tribunal de Contas, do Tesouro Nacional. A cada dia que passa, a sinalização que vem de lá é de que este é o caminho e de que eles não irão retroceder. Pelo contrário, eles irão avançar nesse sentido. E nós vemos o Estado do Rio de Janeiro aderindo um regime de recuperação fiscal, nós vemos o Estado do Rio Grande do Sul avançando na aprovação da pauta do regime de recuperação fiscal, nós estamos vendo o Estado de Goiás, que não é elegível para o regime de recuperação fiscal, mas buscando um acordo com a União para aderir a termos do regime de recuperação fiscal e nós, em Minas Gerais, que somos, infelizmente, completamente elegíveis para aderir ao regime de recuperação fiscal, também precisamos iniciar a nossa discussão. E aí, entrando um pouquinho em três situações que o senhor ponderou aqui sobre o texto do plano em si, e aí eu acho que essa é a discussão que nós precisamos de ter, vamos discutir o plano, porque o plano, apesar de ser um remédio amargo, deputado, ele está em sua, hoje, quase que terceira versão, terceira atualização de texto e ele permite algumas compensações. Então, o exemplo dos programas de ação continuada, deputado, os programas de ação continuada é possível iniciar novas despesas no Estado estando dentro do regime, desde que a gente é presente compensações ao regime. O equilíbrio, a tônica do regime de recuperação fiscal é de que a balança tem que se manter equilibrada. Se vai colocar uma nova despesa no Estado, então como que nós vamos equilibrar essa nova despesa no nosso Estado? Essa que é a tônica de todo o regime de recuperação fiscal, o que nos parece bastante até é justo quando você tem uma dívida de 100 bilhões de reais, o seu credor te dá a condição de construir o caminho, de construir o mecanismo, a ferramenta financeira para você salvar, para você poder realizar o seu pagamento. Então, para nós, isso é algo muito importante. E aí, qual é o papel do Conselho de Supervisão que o senhor citou? Esse Conselho de Supervisão, ele não tem como função governar o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, ele tem o seu poder executivo, o seu governo muito bem constituído, eleito legitimamente, assim como o seu poder legislativo, também constituído, eleito legitimamente, e o poder judiciário igualmente, também com a sua representatividade legítima. E esses poderes é quem governam Minas Gerais. O Conselho de Supervisão, a função deste Conselho de Supervisão é simplesmente olhar se o plano, a balança desenhada pelo Estado de Minas Gerais se equilibra. Então, se Minas Gerais quer fazer, quer adicionar uma nova despesa, uma nova ação, um programa de ação continuada no seu orçamento, qual é a compensação que Minas Gerais está colocando nessa balança? E esse Conselho de Supervisão vai olhar e dizer, ok, está equilibrado. Eles não têm alçada, não têm poder de governar, muito menos de julgar o mérito das ações tomadas, aprovadas pela legislação aqui na Assembleia Legislativa, aprovadas em orçamento aqui na Assembleia Legislativa e executadas pelo Poder Executivo. Eles não têm essa alçada. Não existe esta possibilidade. Caso existisse, deputado, aí sim estaríamos falando de um regime flagrantemente inconstitucional, que aí eu concordo plenamente com as ponderações do senhor. E, por fim, a questão de ficar preso ao regime, de ficar preso a este plano. O plano, ele tem uma alternativa que já está colocada nele, deputado André Quintão, que a gente chama de, é a tomada, que é o curto-circuito, que é o Estado, ele pode sair do regime a qualquer momento. Você faz o regime com o prazo, me corrija se estiver errado, por favor, secretária Luísa, de 10 anos. A cada dois anos, esse plano, ele é feito uma reanálise do plano, contudo, a qualquer momento, o Estado que está inserido dentro do regime de recuperação fiscal, ele pode optar por sair. É óbvio que quando o Estado opta por sair do regime de recuperação fiscal, a dívida será executada a partir daquele momento. O que não quer dizer que é impossível caso Minas Gerais consiga se equilibrar financeiramente e a nossa expectativa é de que isso aconteça em menos de 10 anos, aliás, em bem menos do que 10 anos, se tudo, se a gente conseguir unir nossos esforços aqui e sair pelo caminho do desenvolvimento do nosso Estado, a gente espera poder sair do plano o mais breve possível, a qualquer momento. isso transcende a questão dos governos serem eleitos e reeleitos. E, por fim, isso me remete, deputado André Quintão, o governador do Rio de Janeiro, aliás, agora é ex-governador, ele sofreu um impeachment em 2020, se não me engano, o governador Witzel, ele foi eleito na campanha dele criticando, e muito, o regime de recuperação fiscal que o antigo governador havia feito a adesão no seu mandato. Porém, durante o mandato do governador Witzel, ele teve a opção de tirar o Estado do Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal, que, lembrando, naquela época era ainda o regime antigo, que era o regime mais duro que existia, que este, sim, era um regime que, de fato, praticamente travaria todas as contas públicas do Estado naquela ocasião do Rio de Janeiro. E o governador Witzel, mesmo tendo a opção, ele não tirou o Estado do Rio de Janeiro do regime de recuperação fiscal. Acho que isso é um sinal de alguma coisa, de que o regime tem as suas dificuldades, é, sim, um remédio amargo, mas também tem as suas vantagens de colocar a casa em ordem, digamos assim. Então, nós estamos falando de um regime hoje muito mais moderno, muito mais flexível, que dá muito mais autonomia para que o Estado possa construir o seu regime e vou reafirmar mais uma vez aqui, deputado André Quintão, o projeto está na Casa Legislativa, na Assembleia Legislativa, desde o ano de 2019. O interesse do governo do Estado de Minas Gerais é discutir e construir, assim como foi na reforma da Previdência, juntos, o nosso regime de recuperação fiscal. Nossa responsabilidade é de construir um Estado de Minas Gerais, um futuro fiscal para Minas Gerais sustentável. E contamos, assim como foi na reforma da Previdência e eu me recordo muito bem como foi até bonito do ponto de vista da democracia a construção que foi feita na reforma da Previdência, mesmo tendo oposição, mesmo tendo resistência, mas a construção em conjunto do texto, do melhor texto possível para que houvesse consenso e aprovação aqui, na Casa Legislativa de Minas Gerais, que tem autonomia para legislar, para fiscalizar, para construir o orçamento e continuará tendo antes do regime, durante o regime e após o regime de recuperação fiscal. Muito obrigado. Secretário Luísa. Deputado André, agradeço pelos comentários, vou passar aqui brevemente com relação à Fundação João Pinheiro, como a gente tinha um tempo reduzido, eu trouxe aqui como destaque as ações em relação ao enfrentamento da pandemia e aos estudos da pandemia, mas eu também compartilho da sua visão para mim uma das instituições mais respeitadas do Estado e minha casa, onde me formei, e sim, vamos, da próxima vez, trazer com mais atenção os resultados dos estudos do Observatório das Desigualdades Sociais. Realmente, os estudos da Fundação João Pinheiro têm, além de uma grande qualidade, apontamentos que são muito relevantes para o planejamento de Minas. Em relação à tragédia de Brumadinho, tragédia do Rio Doce, a crítica que é feita em relação à ausência da participação dos atingidos, eu respeitosamente discordo ao ver que nós temos, no caso de Brumadinho, que foi o termo de preparação assinado por nós, uma participação muito mais efetiva do que se teve no TETAC, no caso do Rio Doce, que previa participação nenhuma, depois veio o TAC-GOV concedendo alguma participação que, de fato, nunca saiu do papel, então, a gente buscou, sim, um modelo muito mais participativo, e estamos buscando um modelo muito mais participativo na repactuação do Rio Doce. Durante as discussões do acordo, nos reunimos com os atingidos diversas vezes, nos reunimos com eles no território, nos reunimos com eles no governo de Minas, nos reunimos com eles no Ministério Público Estadual, nos reunimos com eles no Ministério Público Federal, isso para eu citar só as reuniões que eu fiz enquanto estive à frente do comitê coordenador próprio Madinho, acredito que o secretário Luiz Otávio tenha feito mais algum número de reuniões durante as discussões quando ele assumiu o meu lugar à frente do comitê, quando eu me distanciei do governo. É óbvio que a participação, eu sou defensora da participação, quanto mais participação é melhor, mas, como coloquei já hoje mais cedo, é um processo absurdamente complexo a discussão de um acordo como esse. As nossas discussões com os atingidos durante a elaboração do acordo partiram em torno do modelo de governança, foram em torno dos grandes projetos, foram em torno do macromodelo de reparação. Realmente, discutir as cláusulas específicas do acordo é um processo muito complexo. Foram inúmeras reuniões e a gente sabe da dificuldade de se fazer isso de forma efetiva. Então, aceito as críticas com toda certeza, mas eu tenho certeza que hoje temos, para o caso de Brumadinho, um modelo que evoluiu muito em termos de participação. São 3 bilhões de decisão direta dos atingidos, outros 4 bilhões para os quais os atingidos foram ouvidos no processo de consulta popular. Então, é uma evolução buscaremos evoluir ainda mais na repactuação do Rio Doce. Aceitamos as críticas, mas eu tenho certeza que o que fizemos em Brumadinho foi uma evolução grande, muito grande, em relação ao que tínhamos no TETAC. Com relação ao Jequitinho e Mucuri, é uma situação que estamos acompanhando, é uma situação que preocupa a todos nós. Foi hoje decretada a situação de emergência pela Defesa Civil para os 31 municípios. A Defesa Civil estabeleceu uma força-tarefa que está sendo coordenada pela Defesa Civil. A CEINFRA, o DR, também estão participando, porque a gente teve uma questão estrutural, o senhor acompanha bem, quedas de pontes, enfim, situações emergenciais que têm que ser sanadas o mais cedo possível. Ontem mesmo à noite estive com o Coronel Osvaldo colocando todos os recursos que a CEPLAC puder colocar à disposição da Defesa Civil à disposição. Hoje saíram, hoje no amanhecer do dia, os caminhões da Defesa Civil para o sistema de ajuda humanitária, distribuição de cestas básicas. É uma situação que tem sido acompanhada pelo governador, tem sido acompanhada por todo o governo. Queremos dar todo apoio aos municípios, a Defesa Civil coordena essas ações e quero também me colocar à disposição, deputado. Qualquer situação que o senhor perceba que precise de um olhar mais atento, estamos à disposição a uma situação que temos que nos unir em torno dela. Os municípios do Jequitinhon precisam desse apoio de forma muito urgente. Por favor. Bem, então, aqui na réplica, primeiro a deputada Beatriz muito atenta, ela já me passou aqui exemplos onde estados e municípios renegociaram suas dívidas, dívidas que já estavam reconhecidas, mas que no caminho do diálogo, do entendimento ou mesmo da pressão foram revistas. A outra questão que eu queria aqui levantar ao secretário Igor, quando houve o acerto de contas da lei Candir, me parece que os estados saíram prejudicados. e a realidade continua prejudicial, porque você não tem a tributação sobre produto primário exportado. Essa é a questão, o que eu cobro aqui, secretário do governador, é que essa mesma determinação que ele tem, que seja pela espada suspensa, ele não tem para cobrar do governo federal uma política tributária justa com o estado de Minas Gerais. Essa é uma questão política, de empenho político, e que não deve ser só do governador. Eu não acredito que se houver uma unidade de Minas Gerais, um estado politicamente importante, que tem representantes no judiciário, na Suprema Corte, que uma decisão de um juiz, do Supremo, vá poder arrebentar 20, 22 milhões de pessoas no nosso estado. Então, eu acho que esse caminho, porque, sinceramente, lendo os princípios gerais, as condições da adesão ao regime de recuperação fiscal, infelizmente, para mim, não é remédio amargo, é veneno para o povo de Minas Gerais. Essa que é a verdade. Se fosse remédio amargo, a gente toma, veneno não, veneno mata. é o caminho para sair da crise, não, é o caminho para o abismo e enterro das políticas públicas. Porque aí o papel do Conselho de Supervisão é exatamente ser uma espécie de árbitro nesse equilíbrio para as compensações. Então, acho que depois não vai ser aqui, secretário, mas a gente pode aprofundar, pelo menos, o entendimento que a assessoria nossa tem do regime é que o Conselho de Supervisão é o árbitro para autorizar essas compensações. Aí que eu acho que fere, inclusive, a autonomia. E a última questão, com relação aos ritos de tramitação. Ainda bem que a Assembleia não aprovou o regime em 2019, porque o senhor mesmo disse que em 2020 houve uma alteração da lei federal flexibilizando as condições. As condições em 2019 eram mais draconianas ainda. Se a Assembleia se ajoelhasse diante da chantagem do governo federal, a gente teria uma legislação, uma adesão em condição pior. Se a gente tivesse aprovado na semana passada, no mês passado, ontem o Senado aprovou o aumento do teto de gasto. Ou seja, há uma mudança nas próprias condições federais. Então, a gente não pode ser mais realista que o rei. Então, acho que o governo deveria agradecer à Assembleia Legislativa. Que bom que a Assembleia Legislativa não foi mais realista que o rei. Agora, a nossa disposição para o diálogo, para buscar caminhos, isso sempre, sempre houve. Eu acho que aí nós temos uma questão, a Assembleia contribuiu demais na pandemia com o governo, votou o Recomeça Minas, votou a Lei Geral da pandemia, o Acordo da Vale, chegamos no entendimento, depois de momentos de tensão, na reforma da Previdência. Então, eu não sei o que está acontecendo exatamente nesse momento, mas aí cabe ao líder de governo, deputado Gustavo Aladares, apontar aí os caminhos para a retomada desse diálogo. E obrigado, viu, Luísa, pela sua disponibilidade em relação à questão lá do Jequitão e do Mucuri, de todo o governo, o pessoal precisa... Agora, só uma coisa, eu na CPI, deputado Gustavo e a deputada Beatriz que participou, são testemunhas. Nós somos críticos do caminho do modelo Renova. Nós fizemos audiência, depois vou te presentear com o livro, tem um capítulo sobre a modelo de reparação integral. Eu não tenho compromisso com o equívoco cometido, ainda que seja feito por governo A, B ou C. Nós temos que avançar e se fizermos o Brumadinho melhor do que foi Renova, vamos fazer o acordo de Mariana pós-Renova melhor do que o de Brumadinho. Bem, deputado Zé Guilherme? Obrigado, presidente Gustavo Aladares, cumprimentando a deputada Beatriz Serqueira, deputado André Quintão, deputado Zé Reis, deputado Cristiano, aqui presente, todos aqui presentes nessa audiência, a secretária Luísa e o secretário Igor Eto. Eu acho de que o que foi falado, essa casa é o parlamento ou é a casa do debate. Mas acho, secretário Igor e secretária Luísa, que é chegando um momento para Minas Gerais de muita responsabilidade. Por quê? Eu acho que ninguém quer, nenhum mineiro quer, e o dia a dia é muito importante de viver o que Minas Gerais estava vivendo. Num passado muito recente, eu ando por Minas Gerais inteira, viajo muito e vejo a transformação que Minas Gerais sofreu. E quando a gente fala de ações, é o que o governo Zema implementou. um ponto importantíssimo, que era obrigação do governo e é obrigação do governo, mas que não era feito há mais de cinco anos, pagar o salário do servidor em dia. O servidor poder contar de que ele vai receber o salário no final do mês, que ele não vai ter dívida, porque ele tinha que ir julgando juros sobre juros para ele poder sobreviver. que o servidor público mineiro sabe que ele receberá o décimo terceiro salário nesse ano. Ele está podendo receber e planejar, porque num passado muito recente, isso não acontecia. Ele não sabia quando, de que maneira e como iria receber o seu salário, que é dele e que a obrigação do Estado pagar, mas não pagava. Então, as dívidas com as prefeituras em Minas Gerais foram parceladas e são pagas religiosamente em dia. As dívidas da saúde foram parceladas e vão começar a ser pagas. A dívida com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram parceladas e estão sendo pagas. e a implementação e a coragem do governo de transformar Minas Gerais. Então, hoje Minas Gerais está no outro patamar. Ele caminha passos largos para que nós possamos fazer secretário e secretária equiparar fiscalmente o Estado para que ele possa conduzir, para que ele possa crescer. O Estado atraiu mais de 100 bilhões em investimentos. Então, é muito importante que nós tenhamos essa responsabilidade, que nós tenhamos essa visão do que é Minas Gerais hoje, da forma que Minas Gerais foi transformada. Eu, deputado André Quintão, também sou seu parceiro na sua preocupação hoje com o nosso Vale do Jequitinhonha. Temos que estar atentos, temos que cobrar, sim, ações e que cheguem lá na ponta com urgência necessária esse atendimento. Isso é representar o nosso povo mineiro. Então, eu gostaria aqui no final, para não ser longo, a reunião já está muito demorada, trazer essa opinião. Aqui é o Parlamento, é a casa da discussão, é onde se colocam, assim, as ideias e acho que temos que chegar num consenso. E chegou esse momento. Esse momento aí está próximo e acho que nós não queremos olhar para trás, não. Eu tenho certeza que o povo mineiro quer caminhar. O povo mineiro quer continuar olhando para frente, quer continuar participando da sua transformação numa melhor qualidade de vida para o povo mineiro, em um respeito para que tudo isso aconteça. eu quero citar aqui, secretário e secretário, um exemplo que aconteceu na semana passada, um pequeno município de Minas Gerais. E nesse exemplo eu quero dizer o tanto que o Estado está atento. A cidade é Santa Rita do Ibite e Poca. Ela tem três mil e poucos habitantes no último censo. E os moradores da cidade, secretário Igor, quase que 100% não detinham o direito do seu imóvel. Não existia documentação nenhuma para a cidade inteira. E através do Reúbe, um programa que o governo do Estado vem fazendo pelo Estado inteiro, ele está trazendo dignidade para essas pessoas e regularizando quase que 100% dos imóveis daquela cidade. A cidade que tem três mil e poucos habitantes vai ter mil e trezentos imóveis regularizados. Se você multiplica por dois em cada imóvel, já deu quase a população da cidade inteira. Então, são ações assim em que atenda a dignidade do mineiro, transforma a vida do mineiro, porque isso é que é importante, é transformar a vida dele, é transformar a vida no dia a dia. E isso o governo vem fazendo. E quero aqui secretário Igor Eto e secretária Luísa dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido. Minas Gerais foi encontrada de uma forma muito complicada, muito difícil, mas houve um enfrentamento com muita força para que nós pudéssemos transformar nossa Minas Gerais. E sou mineiro, me orgulho muito de ser mineiro, acredito no povo mineiro e acredito no trabalho. E é isso que espero. Muito obrigado, muito obrigado, senhora presidenta. De nada, deputado, eu assumi a presidência dos trabalhos a partir desse momento e passo para as considerações da secretária Luísa e do secretário Igoreto a respeito dos posicionamentos do deputado Zé Guilherme. Bom, obrigado, senhora presidente. Apenas agradecer ao deputado Zé Guilherme pelas suas palavras, pela sua parceria. Realmente, não existe mágica, existe muito trabalho, existe união de esforços acima de ideologias, de partidos, existe o cidadão de Minas Gerais e é para eles que todos nós aqui presentes trabalhamos. e devemos sempre defender e trabalhar cada um à sua maneira, cada um com a sua visão, mas sempre de forma legítima e democrática como deve ser. Aproveitar também para saudar a nossa deputada Laura Serrano, vice-líder de governo, muito obrigado pela sua presença. Queria apenas agradecer também as gentis palavras do deputado Zé Guilherme, nos colocar sempre à disposição dos senhores, de todos os deputados da Assembleia para essa construção conjunta tão importante. Obrigada. Passo para as considerações agora o deputado Cristiano Silveira. Obrigado. Deputada Beatriz que preside a reunião nesse momento. Cumprimentar os colegas parlamentares aqui presentes, Zé Guilherme, Zé Reis e quem mais que está aqui conosco? A deputada Laura parece que esteve por aqui também, cadê ela? Ela está aqui no cantinho. Cumprimentar a secretária Luísa, o secretário Igor Reto e vou tentar ser bastante objetivo aqui nas minhas considerações, pessoal, até para a gente otimizar a nossa presença, sem prejuízo da clareza, da intervenção que eu preciso fazer para a gente poder estabelecer aqui esse diálogo. A primeira questão que eu queria tratar é novamente sobre o rateio do Fundeb, dos recursos do Fundeb que estão disponíveis nas contas do Estado e que há uma expectativa do conjunto de servidores da educação para que se proceda o rateio, que seria, em nossa opinião, a medida mais adequada para a utilização desse recurso e o cumprimento do que dispõe a própria legislação. Ainda esse ano, o Twitter aqui do governo, o governador Romeu Zema, ele escreve o seguinte, o governo de Minas está estudando meios de, a partir do próximo ano, adotar critérios para que parte dos recursos do Fundeb, além de aplicados na melhoria do sistema de ensino e da estrutura educacional, sejam também destinados a ampliar a remuneração dos profissionais de educação. Veja bem, por que o ano que vem? Foi muito bem colocado, o recurso já está disponível neste ano, num bom volume de 1,4 bilhões de reais, já um número de prefeituras, alguns estados já procedem o rateio desses recursos, que já estão sendo feitos em vários lugares, há toda uma condição legal para essa operação, e o governo sinaliza algo nesse sentido somente para o próximo ano, o próximo ano é um ano muito suspeito, é evidente que a vida não para por ser ano eleitoral, mas se torna um ano suspeito, ano de eleição. Eu quero reforçar, então, esse pedido, esse apelo dos trabalhadores e das trabalhadoras, que o governo possa proceder o rateio desses recursos ainda esse ano para os trabalhadores e trabalhadoras há tempo, há tempo ainda. Veja que a prefeitura de Teoflotone, ela vai proceder ao rateio, cerca de 5 milhões de reais, um valor pequeno comparado ao que é do Estado. Qual que é o critério que eles vão utilizar? O critério do 13º salário, aquilo que foi o referencial para pagamento do 13º, será referencial para o pagamento do que eles estão instituindo como 14º e 15º salário. Prefeitura do Partido dos Trabalhadores, Teoflotone. Então, eu deixo aqui também esse apelo, o governador, ele poderia, para a semana, fazer um novo tweet, olha, o que eu disse lá para o ano que vem, está de pé, mas esse ano também nós vamos aqui agilizar, já que é uma contingência dos trabalhadores. Então, esse é um ponto. Outra questão, secretária Luísa, eu quero voltar da temática das férias-prêmios. Eu acho que, como nós já sabemos, quem teve a publicação e quando foi essa publicação, e estamos seguindo o critério cronológico, é possível que o governo já estabeleça, já anuncie, quem vai receber em qual mês a partir do critério. Olha, quem teve a publicação no ano tal, 2014, vai receber no ano tal, 2013, vai receber no mês tal. As pessoas se organizam. Vira e mexe, alguém manda para nós uma mensagem falando, olha, teve gente, recebeu na minha frente, aposentou, teve a publicação depois de mim, mas recebeu na nossa frente. O que está acontecendo? Qual é o critério? Eu mesmo fiz um requerimento aqui, pedindo informações à secretaria, para que eu também possa informar aos servidores, que eu não tenho essa informação. A gente precisa ter uma clareza e uma transparência na hora de informar esse dado, para o servidor poder se organizar e poder estabelecer a sua expectativa. Inclusive, no limite, apresentar uma contestação, falar, olha, gente, eu vi aqui o cronograma, eu vi o calendário que vocês apresentaram, eu me enquadro num critério e eu estou numa previsão de outro pagamento. A gente tem uma oportunidade de fazer a modulação do pagamento do benefício, caso haja precedência da contestação. A outra questão que eu queria aqui perguntar. Cerca de 21 sindicalistas no Estado de Minas Gerais tiveram aí uma convocação do governo para retomar o serviço. Isso daí não ocorreu em nenhum governo anterior. Não ocorreu no governo do Partido dos Trabalhadores, não ocorreu nos governos do PSDB, não ocorreu nos governos passados. O artigo 34 da Constituição do Estado, ele diz o seguinte, é garantida a liberação do servidor público para exercício de mandato eletivo em diretoria e entidade sindical representativa de servidores públicos e de âmbito estadual sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo. A pergunta que eu faço é se essa reação, essa medida do governo, ela está relacionada à postura, às vezes, contestatória que os sindicatos e os dirigentes têm feito, que é o seu lugar de atuação. Na verdade, o papel do sindicato é esse mesmo. Nós tivemos, na época do governo passado do nosso governo, sindicalistas, que são, inclusive, membros que compõem o nosso partido, que não abdicaram da sua prerrogativa e de fazer contestação. Então, quer dizer, é o lugar de fala, de atuação, de luta dos próprios dirigentes sindicais. Então, à medida do governo, ela causou aí uma estranheza. Estaria o governo promovendo algum tipo de perseguição a esses dirigentes pelo fato de fazerem contestações ao governo? Então, eu queria depois uma informação sobre isso. Um outro ponto que eu queria trazer é uma discussão, secretário Igor, secretário Luiz, que nós fizemos aqui na Assembleia. Temos uma lei aqui no Estado que foi oriunda da atuação do antigo deputado Antônio Jorge, que foi aí que depois posteriormente foi aprovada no mandato passado, que estabelece a indenização de filhos segregados dos pais com ranceníase, das colônias de ranceníase. Então, chegou aí, foi aprovada a lei que faz aí essa indenização. Entretanto, os valores ficam a cargo de ser definidos em comitê específico e pelo governo. Até aí as coisas caminharam e o governo definiu o valor da indenização a ser paga. Ficou em 14 mil reais linear para todas as pessoas, independente do nível, da gravidade, da situação, do dano, vamos assim por dizer. A audiência que nós fizemos chamou a atenção porque nos impressionou demais. Os depoimentos. Nós tínhamos situação de pessoas que relatavam que eram estrupadas de forma rotineira, enquanto crianças. Outros que sofreram violências e agressões físicas de forma rotineira. Outras que tinham torturas físicas, torturas psicológicas. A pergunta que eu fiz no dia da audiência era se o governo realmente entendia e achava que 14 mil reais era o valor justo a ser pago na indenização para essas pessoas. Tínhamos a curiosidade de olhar algumas ações na justiça e qual o valor estabelecido de indenização e os menores valores que nós achamos lá circulavam em torno de 50 mil reais. Não que eu ache que é suficiente para reparar um dano desse tamanho, mas para poder também fazer essa ponderação. Eu pedi parece que era o subsecretário que estava conosco que levasse ao governo esse nosso posicionamento. que pudesse ser feito um redimensionamento desse valor, reabrir a discussão, então um parâmetro que levasse em consideração o tamanho do dano individualmente. Veja que a pessoa, para poder aceitar essa indenização, ela tem que assinar um termo dizendo que ela abre mão de fazer qualquer recurso na justiça posteriormente após esse recebimento. E, por fim, para poder encerrar, eu queria dizer o seguinte, que o governo informa no orçamento que vai entregar um déficit orçamentário maior do que aquele que ele herdou do governo passado. Lembrando que o governo passado herdou um déficit de cerca de oito bilhões de reais também do governo anterior e por aí vai. Então, quer dizer, é uma condição econômica que vai se agravando. Mas, enfim, o governo tem dito que está colocando as contas em dia, está organizando o Estado, mas informa que o déficit que ele deixará se for para ele mesmo será maior do que o que herdou. também eu queria uma informação a respeito desse dado e desse número. E, por fim, agora sim, por fim, o parcelamento de salário que foi feito no governo anterior, ele não foi opção, ele foi uma contingência, uma contingência financeira da situação que o Estado. Não houve o atraso do pagamento, houve atraso no final do mandato 13º, é verdade, mas não houve atraso de pagamento de salário do mês para o outro, houve um parcelamento, mas todo mundo recebia dentro do mês. O que eu acho que é diferente é que o Estado no governo atual já tinha uma condição de regularização do salário há mais tempo do que aquela que ele promoveu. E, se necessário, a gente apresenta aqui um pouco os dados e números sobre essa afirmativa. É isso. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Passo a palavra para a secretária Luísa e para o secretário Igor para suas respostas. Obrigada, deputado Cristiano, pelas perguntas. Bom, vamos uma a uma. Com relação aos recursos do Fundeb, como eu bem coloquei, a nossa expectativa é de plena execução nesse ano. Então, quando o governador coloca de critérios para o ano que vem, é porque a nossa expectativa é de execução plena nesse ano e, caso haja saldo no ano que vem, queremos ter esses critérios bem definidos. Então, hoje, nós trabalhamos com plena execução. com relação às férias-prêmio. Deputado, o que acontece? Nós temos, como eu coloquei, um fluxo financeiro definido, nós liberamos 210 milhões no primeiro mês, no mês de setembro, e a partir daí temos parcelas de 34 milhões sendo pagas mensalmente. Só que nem todas as férias-prêmio estavam devidamente taxadas e lançadas. Só para o senhor ter uma dimensão, quando nós começamos a estudar como poderíamos processar esses pagamentos, nós tínhamos um universo de aproximadamente 22 mil pessoas que teriam direito a essas férias-prêmio. E, entre começarmos a estudar e, de fato, iniciarmos os pagamentos, outras 3 mil pessoas entraram na contabilização, a maior parte delas, inclusive, da Secretaria de Educação, porque era um processo que não haviam sido processados no tempo. Então, nós não podemos excluir pessoas que venham a ser taxadas e que estejam dentro do cronograma porque elas entraram depois. E, além disso, nós temos, como eu coloquei aqui, a orientação jurídica por parte da Advocacia Geral do Estado de que nós não podemos fazer o pagamento administrativo de quem tem ação judicial contra o Estado em relação às férias-prêmio. Então, essas pessoas, elas vão sendo excluídas da base de pagamento dos próximos meses e nós não temos qualquer intenção de reduzir o cronograma de pagamento. Nós pagamos 210 milhões e iremos pagar 34 milhões mensalmente necessariamente. Então, se eu considerasse, por exemplo, estáticas as pessoas pela data de afastamento pela aposentadoria, eu pagaria menos por conta desses que tinham ação na Justiça. Isso aconteceu agora, nesse último mês, em que, basicamente, vão ser pagos quem retirou as ações na Justiça e que já estava na data até o último pagamento. Então, para maximizar os pagamentos e garantir que o maior número de pessoas receba a cada mês, que o Estado não retenha qualquer valor dentro desse fluxo financeiro que está posto, nós, a cada mês, vemos o máximo de pessoas que conseguimos pagar que atendam a esses critérios. Então, dois fatores que interferem, que dificultam o nosso planejamento de ter um cronograma exato, são as ações judiciais, que é uma orientação da Advocacia Geral do Estado, e as novas taxações, as novas que são feitas e continuam sendo feitas, mas nós quitaremos todas. Infelizmente, a gente entende que talvez para o servidor fosse melhor ter uma previsibilidade maior, mas a gente quer antecipar ao máximo esse pagamento, a gente sabe que essas pessoas estão esperando há muito tempo, merecem esse pagamento, então, o nosso trabalho é nesse sentido. Com relação aos dirigentes sindicais, essa convocação, agradeço muito a oportunidade de esclarecer essa situação. Essa situação, ela começa, na verdade, deputado, porque um dirigente sindical, no final do ano passado, salvo engano, que se encontrava afastado, um dirigente sindical de origem de carreiras da Polícia Civil, se encontrava afastado para o mandato em entidade sindical federal, ele solicitou um parecer jurídico à assessoria jurídica da CEPLAG em relação à contabilização da nota de avaliação de desempenho de desempenho para fins de composição do salário, solicitando que fosse contabilizado 70% da nota. Quando este pedido de parecer jurídico, feito por um servidor que estava afastado, foi para a assessoria jurídica da CEPLAG, a assessoria jurídica da CEPLAG revisitou o tema e teve um entendimento jurídico de que a resolução CEPLAG, já de muitos anos, que permitia este afastamento para entidades sindicais nacionais, entidades, federações, confederações, ela contrariava o artigo 34 da Constituição Estadual, que fala, como o senhor bem leu, que essas liberações são permitidas para sindicatos, federações, confederações de âmbito estadual. Essa foi a leitura da assessoria jurídica da CEPLAG, que entendeu que há muitos anos era feita uma liberação irregular, porque nós tínhamos uma resolução da Secretaria de Planejamento que contrariava a Constituição Estadual. E, nesse sentido, a assessoria jurídica da CEPLAG emitiu um parecer, orientando a necessidade de convocação de todas essas pessoas. O que nós fizemos foi convocar por um parecer jurídico que me orientou dessa forma. Me orientou e orientou a todos os secretários. precisamos fazer isso e esse parecer foi estartado a partir de uma demanda do servidor. Não houve qualquer vontade do governo, qualquer iniciativa do governo no sentido de promover retaliações, de não reconhecer a atividade sindical de maneira alguma. Inclusive, eu me reúno semanalmente com os sindicatos, com todos os sindicatos, cada semana me reúno com alguns, tenho o maior respeito, uma relação sempre de muito diálogo. Agora, o que nós tivemos foi uma situação que, inclusive, nos trouxe surpresa. Nós não sabíamos dessa irregularidade que foi apontada pela nossa assessoria jurídica. E, tão logo tivemos um parecer orientativo, não nos coube outra medida que não obedecer a determinação jurídica sob pena de colocar todos os gestores, a partir desse parecer, em uma situação de irregularidade jurídica que poderia ensejar a nossa responsabilização. Então, não era da nossa vontade fazer isso, mas tivemos que fazer a partir dessa avaliação que foi estartada mais uma vez a partir de um pedido de um servidor, infelizmente. Com relação à indenização dos rancenianos, nós temos uma comissão que é composta por órgãos de governo e mais duas associações representativas dos rancenianos, que é a associação sindical, que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase e alguns integrantes do Somos Todos Colônia. Essa comissão fez um acordo, ela que acordou o valor da comissão que depois foi aprovado pelo COFIN. Então, isso é um objeto de discussão, os pagamentos foram iniciados, o andamento dos pagamentos tem sido feito, está dentro da capacidade de processamento. Atualmente, nós temos processado aproximadamente 75 processos por mês, mas todos os processos vão ser pagos até o final do próximo ano. Com relação ao déficit orçamentário, nós temos buscado tanto a redução de despesas quanto a ampliação de receitas. Esperamos muito, essa é a perspectiva atual de receitas e despesas que a gente consiga melhoras daqui para frente. A gente tem algumas despesas do Estado que crescem, como, por exemplo, a própria dívida, o secretário Igor tem respondido aqui bastante sobre regime de recuperação fiscal. Por exemplo, no orçamento do próximo ano, os pagamentos, a previsão, porque a gente tem que prever isso orçamentariamente, isso é correto, conforme a determinação legal, entre os juros e os serviços da dívida, mas a contingência pelo não pagamento soma 13 bilhões, é superior ao valor do déficit, por exemplo. A própria Previdência, um outro assunto bastante discutido aqui, a partir da aprovação por essa casa, ela tem crescido menos, já temos visto os importantes efeitos da reforma previdenciária, mas ela significa outros quase 13 bilhões no orçamento do próximo ano. Então, a gente tem questões estruturais que, de fato, afetam o orçamento estadual, mas nós temos trabalhado intensamente, tanto na geração de novas receitas, quanto na redução de despesas, trouxe aqui algumas ações empreendidas pela CEPLAG nesse sentido, e temos certeza que nosso esforço contínuo vai resultar em um Estado mais equilibrado em breve. Deputado Cristiano, para a sua réplica, só, deputado Cristiano, o saldo hoje do Fundeb 2021, se eu quiser anotar, é 1 bilhão 470 milhões 814 mil 283 reais e 20 centavos, faltando 21 dias para terminar 2021, sabendo que ainda serão creditados novos valores do Fundeb 2021. Com a palavra para as suas considerações. Veja que, imagina, 1 bi 470 milhões injetado na economia de Minas Gerais, a massa de consumo expressiva em todo o Estado, além de uma justiça feita aos servidores, especialmente no ano tão complexo para todo o povo brasileiro, da alta da inflação, do custo de vida, e a maioria dos servidores há cerca de cinco anos, sem nenhum ganho, acho que é muito expressivo, mas vamos lá. Então, do Fundeb, acho que aqui nós dialogamos, e colocamos a nossa posição a respeito. Com relação a férias-prêmio, secretário, insistir mesmo nessa questão do cronograma, da importância de um cronograma, e penso também que é necessário, que é importante, que o Estado, assim como proceder o acordo na questão da Vale, proceder o acordo na questão do pagamento dos prefeitos, pudesse também instituir um diálogo com a Justiça para um acordo com o Judiciário, quem sabe, um encerramento dessas ações e incluir também esse contingente de servidores que tiverem interesse num cronograma de pagamento das férias-prêmios. Acho que fica aqui também como uma solicitação, uma sugestão para o governo do Estado. Na questão dos sindicalistas, eu compreendi o processo, mas ainda assim, eu ainda acho que era necessário que, além de um parecer da própria CEPLAG, do jurídico da CEPLAG para a própria CEPLAG, talvez poder ouvir a Advocacia-Geral do Estado com relação a essa temática, no parecer da GE, e veja que, ainda que, no entendimento da CEPLAG, possa haver um componente de justificativa legal, parece que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem alguma divergência, que cinco desses sindicalistas conseguiram, através de mandato, mandato de segurança, serem restabelecidos nessa liberação sindical. Então, parece que o próprio Tribunal de Justiça tem dúvidas quanto a essa posição. Dos filhos segregados, também vale a pena o Estado retomar essa discussão. Eu acho que é uma questão de se fazer justiça. O Mohan, que é um dos movimentos que representa os filhos segregados, ele não está de acordo com essas condições que foram estabelecidas. Na audiência, teve um negócio que chamou muito a minha atenção, que uma das pessoas que usou a fala disse o seguinte, eu aceitei os 14 mil reais, eu aceitei, e no papel que você tem que assinar, eu escrevi de próprio por embaixo, aceito, mas não estou de acordo com o valor, estou aceitando porque estou passando fome, estou em situação de miserabilidade, as coisas ficaram muito difíceis para mim, então é a questão de sobrevivência, eu estou aceitando. então é um negócio complicado, não sei, a gente precisa fazer esse debate. E a questão da questão orçamentária, eu vejo o seguinte, olha, aí você tem um monte de elemento que pode justificar por que você sai de 11,2 bi para 11,7 bi o déficit, mas a gente precisa falar de receita da arrecadação que não ocorreu no governo anterior. Para vocês terem uma ideia, o governo passado pega a tonelada do minério de ferro lá no chão. Nessa gestão, nesse mandato, bate recorde o preço da tonelada do minério de ferro. Você já inicia a gestão do governo atual com a suspensão do pagamento da dívida com a União, que é isso que nós estamos debatendo aqui, 8, 9 bi por ano. Você pega um aumento exponencial do ICMS. Tudo que vocês estão pagando caro, arroz, gás, combustível, combustível, então não se falha, tem impactado muito positivamente as contas do Estado. Aí vem a questão do acordo da Vale, que é evidente que não entra no caixa como uma receita corrente, mas ele tem um impacto de certa forma. Você tem um precatório do Benji, que cai também lá no começo do governo. Você tem a venda da folha do Itaú, mais 2, ponto tanto bi reais. Então, quer dizer, eu estou querendo estabelecer que há um aumento robusto da arrecadação do Estado, do qual poderia ter compensado as despesas aqui apontadas, e, por isso, o déficit que se entrega de 11,7 bi, para mim, ele me chamou muita atenção dentro do contexto do cenário econômico que o Estado passa a viver nesse momento mais recente. Então é isso, deputado Betras, queria agradecer aos secretários, aqui eu fiz algumas observações, sugestões, pedidos e apelo, e também, claro, discordância naquilo que eu entendo que eu discordo com relação ao que nós estamos debatendo. Mas, de toda forma, agradeço as respostas. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Todos os colegas parlamentares que pediram inscrição falaram, trouxeram suas considerações e contribuições. Eu vou passar para a despedida da secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Cardoso Barreto, para que faça... Eu queria fazer um pedido, secretária. Esse parecer que a senhora mencionou, se puder nos enviar disponibilizar para que nós possamos acompanhar essa discussão também. Te passo a palavra para as suas considerações finais. Claro, deputado. Primeiramente, agradecer a todos os deputados, a senhora deputada. Pode ter certeza e disponibilizaremos, sim, o parecer. E só esclarecendo também, deputado Cristiano, o parecer não é só da assessoria jurídica da CEPLAG, não. Na verdade, até me corrigiram aqui. O parecer iniciado é a consultoria jurídica da Advocacia-Geral do Estado e depois eu pedi a avaliação da assessoria jurídica da CEPLAG. Então, o parecer é externo a nós. Enfim, eu não sou da área jurídica, então, para mim, não vou debater entre o parecer e as decisões judiciais, mas me parece que a decisão liminar não debruça sobre a Constituição Estadual, mas não é um problema que nós gostaríamos, gostaríamos realmente que isso não tivesse acontecido. preferíamos não ter que ter tomado essa decisão. Mas, bom, eu gostaria, além dos agradecimentos, reforçar muito da importância desse momento. Para nós é muito importante estar aqui, prestar os esclarecimentos, promover esse diálogo, que nem sempre é fácil, ele é complexo, mas ele é importante para nós, eu acho que ele é importante para a Assembleia e, principalmente, tenho certeza, é muito importante para a sociedade, para que ela possa ter os devidos esclarecimentos, possa se informar sobre as ações de governo e possa compreender um pouco do que nós temos feito. Tem sido, até agora, três anos de governo, eu estou à frente da CEPLAG no último quase um ano, são tempos de muito trabalho, mas acredito que, a despeito dos desafios, temos conseguido grandes avanços, coloquei já aqui, temos avanços na pauta dos servidores públicos, com os salários em dia, com o 13º sendo pago, isso para nós é de fundamental importância, temos avançado na prestação de serviços públicos, ampliando o atendimento à sociedade por meio das UAS, garantindo uma transformação digital que facilite os serviços, garantindo redução de despesas efetivas com a centralização das compras públicas, com a melhoria dos nossos processos de gestão logística, de frota, de imóveis, são muitas as pautas com o orçamento base zero, outra conquista que a CEPLAG fez em termos de administração pública, uma referência, não havia sido feito ainda em outro Estado, são muitos ainda os desafios, eu tenho a tranquilidade de saber que avançamos, e a certeza também que sempre há muito a avançar, continuaremos sempre perseguindo o que é melhor para a sociedade, que puder trazer mais benefícios aos cidadãos, esse é o nosso propósito. Obrigada. Obrigada, secretária. Para as considerações do secretário de Estado e Governo, Igor Mascarenha Zeto. Muito obrigado, senhora presidente, deputada Beatriz Serqueira, agradecer inicialmente a todos os deputados aqui presentes que se manifestaram, parabenizar mais uma vez a Assembleia Legislativa pela iniciativa da Assembleia Fiscaliza, esse intercâmbio de informações, essa troca de ideias, de experiências, de enriquecimento de toda a atividade do Poder Executivo, é sempre muito importante e fundamental, dado o tamanho e a sensibilidade daquilo que todos nós aqui tomamos conta e influenciamos diariamente, que é a vida de cada um dos cidadãos de Minas Gerais. Dizer a todos que é sempre um prazer para nós, do Governo do Estado, estarmos aqui na Assembleia discutindo, debatendo, ouvindo, mas também defendendo as nossas posições, as nossas ponderações. Nosso governador Romeu Zema reafirma de outurnamente o seu compromisso com cada um dos cidadãos de Minas Gerais e, principalmente, a nossa disposição de fazer a articulação e a construção da boa política, a construção do diálogo, a construção do consenso, sempre com boa fé, sempre com boa intenção e colocando o cidadão de Minas Gerais em primeiro lugar. mais uma vez, saudar a todos os deputados aqui da Assembleia Legislativa pela iniciativa não só dessa discussão da Assembleia Fiscaliza, mas que isso cada vez, exista cada vez mais, espaços de discussão, espaços de debate e espaços de construção de uma Minas Gerais cada vez melhor, que é o que nós todos a gente vem trabalhando e construindo ao longo dos últimos anos e queremos construir cada vez mais, com o apoio, com a fiscalização, com a atenção, com as críticas, as sugestões, mas principalmente sempre ao lado dos deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos, boa tarde, um ótimo final de semana. Obrigada também ao secretário de Estado de Governo, Igor Eto, pela presença conosco. Consulto aos colegas parlamentares se alguém quer fazer alguma consideração final. Se não, nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para reorganizar a mesa e votar os requerimentos oriundos desse Assembleia Fiscaliza. Os trabalhos estão suspensos. Mas antes de suspender os trabalhos, agradecendo a presença do secretário Igor Eto, da secretária Luísa Cardoso Barreto e dos profissionais em educação, através da coordenadora Geraldo Sindhute, Denise de Paula Romano, que acompanhou várias atividades da Assembleia Fiscaliza e presentes durante toda a tarde de hoje durante as discussões. Muito obrigada a vocês também que trouxeram o povo, que é a razão de ser da política, para esse auditório, para a Assembleia Fiscaliza. Os trabalhos estão suspensos. Vamos fazer... Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos e nós vamos passar a presidência para um deputado, no caso, deputada, que não é a autora de nenhum dos requerimentos, para proceder à votação. Então, vou fazer a leitura de todos os requerimentos primeiro. requerimento de comissão 11.189, de 2021, deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para a manutenção do programa Minas Comunica, com o intuito de levar telefonia móvel às comunidades que ainda não foram atendidas pelo programa, em especial aos municípios do Norte, Noroeste e de Minas, com a finalidade de reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Requerimento de autoria do deputado Zé Reis. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, deputada que subscreve, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado e de Governo, Segove, pedido de providências para que seja promovida a revogação do Memorando 87 da Secretaria de Estado e da Educação. Requerimento também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja promovido o pagamento do rateio dos recursos do Fundeb aos profissionais da educação da rede estadual, ainda no exercício de 2021. Autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que seja garantida a transparência e a publicidade no cronograma de pagamento de férias-prêmio aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Também de autoria da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, Segove, pedido de providências para que seja elaborado e divulgado o cronograma para ampliação das nomeações e para novos concursos públicos para o grupo de carreiras da educação. Requerimento. Deputado Cristiano Silveira vai apresentar dois requerimentos oralmente. Com a palavra, deputado. Na verdade, eu gostaria, deputado, de apresentar três requerimentos, inclusive dois dos que eu proponho, a V. Exª também já apresentou, que tratam do rateio das férias-prêmio e também do cronograma do pagamento das férias-prêmio e também do rateio do Fundeb. Então, eu faria um outro último requerimento, que é solicitando também à Secretaria de Planejamento e Gestão para que seja ampliado o valor da indenização a ser pagas aos filhos de pessoas segregadas em colônias de rancenianos, conforme a legislação estadual. Obrigada, deputado. Vou passar agora à presidência dos trabalhos para a deputada Laura Serrano para proceder à votação dos requerimentos apresentados nesse momento do Assembleia Fiscaliza nas comissões de redação, administração pública, Constituição e Justiça, fiscalização financeira e orçamentária e participação popular. Deputada Laura Serrano, presidência de V. Exª. Obrigada. Em votação aos requerimentos na comissão de redação, os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, aqueles contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Em votação aos requerimentos na comissão de administração pública. Os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, aqueles que são contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Em votação aos requerimentos na comissão de Constituição e Justiça. Os deputados que aprovam os requerimentos mantenham-se como se encontram, aqueles contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Em votação aos requerimentos na comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Os deputados que aprovam os requerimentos permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. Em votação aos requerimentos na comissão de participação popular. Os deputados que aprovam os requerimentos mantenham-se como se encontram e aqueles contrários se manifestem. Requerimentos aprovados. devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Agradecendo a todos os deputados que compuseram o coro para a votação dos requerimentos aqui do Assembleia Fiscaliza desta sexta-feira. Lembrando que teremos Assembleia Fiscaliza na manhã desta segunda-feira, às nove horas da manhã, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, em especial das trabalhadoras em educação que acompanharam os trabalhos aqui nesta tarde através do nosso agradecimento através da professora Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicute e todos e todas que estiveram conosco aqui. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto